...nossos negócios, nas nossas campanhas, nas nossas estratégias. Para me apresentar um pouquinho, quem não me conhece, eu sou o Leo Narese, mais fácil me encontrar pelo Twitter mesmo, arroba Leo Narese. Trabalho no grupo Digital Inc, do qual a DP6 faz parte, a DP6 que é uma dos mantenedores do e-commerce Brasil desse ano. A gente é muito focado, trabalha muito com web analytics, análises, implementações avançadas de web analytics, otimizações de campanha, search marketing, SEO, um pouco de tudo, tudo que tem a ver com performance, se a gente está com um pezinho lá, tá? E esse ano também sou responsável pelo comitê de web analytics do EAB Brasil. Então, se tiverem qualquer dúvida sobre isso, podem falar aí, também podem perguntar, tá bom? Para começar, eu vou falar sobre um conceito que eu já falo em alguns eventos, se alguém já participou de outros também, não se sinta entediado, porque eu estou falando desse conceito já há algumas semanas, em alguns meses. Sobre a vida guiada por dados, tá? Hoje em dia, a gente tem um cenário em que tudo que a gente faz tem um pontinho de dados em alguma coisa. E para começar essa discussão, para exemplificar isso para vocês, vou mostrar essa fotinho aqui. Quantas pessoas sabem o que é isso? Ah, a Débora já falou, o Madman. Madman, o que eu trouxe para exemplificar isso? Eu trouxe isso como um exemplo do cenário em que o marketing, a publicidade e até alguns negócios eram tocados no passado. Madman é uma série da HBO que retrata a publicidade na década de 60. E se a gente for avaliar aí, essa cena, essa foto, onde é que eles estão, alguém pode me dizer? Eles estão em... Olha o que eu vou falar, então. Eles estão num bar. Isso, eles estão num bar. Pode parecer um hotel, pode parecer um bar, enfim. Eles não estão no escritório, né? Quem acompanha a série sabe que eles decidem muita coisa entre garrafas de uísque, decidem muita coisa entre uma reunião e outra, entre um encontro e outro, entre um almoço e outro, entre uma festinha e outra. Não é à toa que o publicitário sempre teve essa fama de festeiro e afins, né? Só que esse modelo em que as decisões em marketing e publicidade eram feitas, baseadas em drinks, né? Tem um próximo slide que ele vai falar. Nessa série você consegue ver bastante isso. Que algumas coisas são realmente decididas com base em drinks, com base em reuniões, em almoços, em festas, em eventos. Só que esse cenário, ele tem mudado ao longo do tempo. E hoje em dia a gente vê o declínio disso. A gente vê hoje em dia as pessoas guiando suas decisões, muito menos por isso e mais racionalmente. Muito mais usando dados, usando relatórios para trabalhar isso, do que aproveitando suas influências ou, enfim, decidindo isso num bar. E é por isso que eu acabo dizendo que a gente está passando a era dos Mad Men para os Mad Men. Isso, aliás, não é nenhuma frase minha. É de um jornalista, está até nessa URL desse slide aí para vocês, ó, defin.js barra Mad Men. E podem acessar aí um jornalista americano que falou sobre essa comparação entre os Mad Men e os Mad Men. Nós estamos passando dessa era das decisões subjetivas para decisões racionais, objetivas e altamente matemáticas. Eu até costumo chamar de revolução dos nerds. Porque é quando a gente começa a ter nerdinhos matemáticos e estatísticos. Eu me considero um deles, tá? Não sou de maneira nenhuma alheio a esse movimento. Eu sou um nerdinho também. E a gente está vendo isso cada vez mais forte. tanto nas empresas como nas agências de comunicação e nas empresas que trabalham com a internet ou com negócios da internet. O que acaba acontecendo é que as pessoas que estão hoje decidindo os negócios estão muito mais informadas. Alguém sabe essa outra foto, esse novo slide aí? Que série é essa? Aham. Já falaram até a filha. The Big Bang Fury. Essa série é um retrato, né? Mais ou menos. Não é a Tio Renato Femme, né? The Big Bang Fury. É o Sheldon e companhia. Essa série é um retrato do que a sociedade hoje valoriza. E hoje em dia tem feito muito sucesso essa série. Porque hoje em dia todo mundo quer um nerdinho para chamar de seu. Porque se valoriza muito as pessoas que têm conhecimento, mesmo que elas sejam um pouco mais tímidas e afim. Mas hoje em dia quem decide é essas pessoas que estão melhor informadas. Hoje em dia a gente tem, enfim, Sheldons para cá e para lá, sabendo mais do que a gente para decidir uma campanha, para decidir um projeto, para decidir qualquer coisa. E a gente acaba se misturando a eles e, enfim, se tornando também os nerdinhos desse movimento, né? E aí o que acontece é, a gente vai numa reunião hoje para aprovar algum projeto ou para decidir os próximos passos. A gente não vai mais com uma garrafa de uísque na mão. A gente vai com um relatório. A gente vai com muito número isso. Já passou da época em que a gente decidia só pelo relacionamento. A gente hoje vai em reuniões e acaba vendo relatórios para tomar decisões. Isso é o que a gente chama da vida guiada pelos dados, dos negócios guiados pelos dados, né? Só que trabalhar com os dados é sempre complicado, porque é muito mais complexo do que você tomar uma decisão do que você quer ou do que você gosta. Eu já cheguei a passar situações em que as pessoas tomavam decisões do tipo, olha, eu vou aprovar essa peça da campanha porque meu filho gostou. E, na verdade, a gente tem que tomar decisões muito mais racionais quando a gente está falando de negócios, de campanhas, de ações de marketing, né? Então, a gente vê isso acontecer. Mas isso é muito mais complexo. E quando a gente fala de mais complexo, não é só mais complexo porque envolve números, mas sim porque o mundo hoje está mais complexo. As relações com os meios de comunicação são mais complexas, né? A gente vê as pessoas sendo impactadas por diversos meios de comunicação, diversas formas de interação com as marcas, né? E a gente tem que avaliar elas todas e saber extrair o melhor de cada uma delas, né? Nesse cenário, a gente acaba vendo... Deixa eu passar aqui no próximo slide. Nesse cenário, a gente acaba vendo coisas bem interessantes como fenômenos de, às vezes, achar até que não existe mais mídia offline, né? A gente vai em supermercado, vai em shopping e, ao invés do cartaz que tinha no meio do corredor, a gente tem uma televisão conectada na internet, mostrando feeds e mostrando novidades, mostrando notícias e publicidades online em tempo real e tudo mais. A gente vai no elevador, encontra portal de notícias lá, a gente pode ler revistas, jornais ou livros pelo aplicativo da Abril, pelo IBA, né? A gente pode ter acesso a games online pelo Xbox, a gente pode ler a maioria das revistas hoje pelo iPad. A gente até se pergunta, será que existe mídia offline mesmo? Mesmo as offline, elas estão mudando. Hoje em dia, a gente consegue medir, a gente consegue monitorar muito, inclusive, as offline, né? E aí, a gente chega numa conclusão que hoje o marketing digital não é só o marketing digital, não é mais o nicho. A gente hoje considera o marketing digital simplesmente marketing, porque o digital, muitas vezes, é o canal mais importante. Então, fazer marketing digital, nada mais é do que fazer marketing, só que com um grande viés tecnológico, né? E, hoje em dia, a gente não separa mais. O marketing e o marketing digital são a mesma coisa. A gente só precisa dar importância para cada canal da maneira certa. O mundo realmente está 100% online, como a Vanessa falou aí no chat. Temos que trabalhar muito a inclusão social, com certeza, mas, hoje em dia, o mundo da comunicação e dos negócios, não dá para dizer que ele está offline, né? E aí, a gente começa a pensar uma coisa. Quando a gente está falando de integrar canais, ou de atingir o consumidor em diversos canais, o consumidor não vê essa diferenciação entre canais. E para a gente juntar eles todos e atender o consumidor, entre todos eles, de uma forma constante, a gente precisa de dados, né? A gente precisa, vamos dizer assim, conectar as informações para que uma pessoa saiba que é aquela mesma pessoa no outro canal que ela vai ser atendida, seja na social media, seja no atendimento no call center, seja na loja. A gente precisa conectar essas coisas. Na maioria das vezes, a gente vai precisar de dados para conectar. Não só dados para conectar, mas dados para analisar o impacto de cada canal e para decidir os investimentos em cada canal. Então, a gente precisa trabalhar muito desses dados para transformar a inteligência, para transformar em métricas, para transformar em informação, né? Só que, quando a gente está falando de trabalhar com métricas, a gente está hoje num cenário em que as ferramentas de métricas estão cada vez mais complexas. Elas viraram uma central de comando gigantesca, tá? Esse slide aí, ele mostra as soluções de analíticas que três grandes empresas oferecem no mercado hoje. A IBM, a Adobe e o Google. O Google Analytics, ele, ao redor do Google Analytics, tem várias ferramentas que são integradas. Tem o Website Optimizer, tem o Webmaster Tools, tem o AdWords, tem as ferramentas de remarketing, de modelagem, modelação, né? Modelagem de atributos, modelação, não. Plugins sociais, AdPlanets, e está tudo em volta do Analytics e a intenção deles é cada vez mais integrar as outras ferramentas junto do Analytics. A Adobe, ela fez um movimento há alguns anos atrás em que ela comprou uma ferramenta chamada Omniture, uma empresa chamada Omniture, e lançou várias ferramentas de análise, de integração de dados, junto com essa ferramenta chamada Adobe SiteCathlet. E ela está oferecendo todo esse controle das diversas ações de marketing que você pode fazer, seja pesquisa, seja teste multivariável, seja pesquisa de audiência, seja gerenciamento de campanhas de search ou de mídia, até social, você já consegue fazer direto de lá. A IBM fez a mesma coisa, só que ela não estava satisfeita, ela não comprou só uma, ela comprou duas empresas de métricas, ela comprou a CoreMetrics e comprou a única. E lançou a sua própria suíte, e a suíte é completa também, ela lida com multicanais, com social, com analytics, com operação de marketing, com mídia, com e-mail, com tudo. E por que elas perceberam isso? Elas perceberam que o mundo está ficando mais complexo, e que elas precisam de centrais de comando mais complexas. E as ferramentas de métrica estão, tem um lugar, vamos dizer assim, central nisso. As ferramentas de métrica são onde as pessoas decidem as informações, decidem, tomam as decisões, onde elas encontram as informações para isso. Ou seja, não é à toa que essas três gigantescas empresas, só IBM, Adobe e Google, compraram empresas desse mercado para lançar suas próprias ofertas. É só uma constatação do cenário do que a gente vê aí. Deixa eu ver só que tem uma pergunta, eu não vi que tinha sido aberta ainda. Um minutinho só. O anexo não está salvando. Ah, o anexo da apresentação, né? Vamos ver, vamos ver, deixa eu ver aqui, a Denise mandou uma pergunta sobre o anexo da apresentação. Eu vou checar aqui com o pessoal se eles já conseguem disponibilizar o anexo para download ou se a gente vai conseguir fazer isso só no final da apresentação, tá? Deixa eu só checar um minutinho só aqui que eu também preciso conectar uma coisa. Eu vou te deixar aqui com o anexo da apresentação. Então, eu vou te deixar aqui com o anexo da apresentação. A gente tem gente falando aqui no chat que no Chrome salva, mas não abre, né? Vamos ver isso no final, então, que daí a equipe aqui já trabalha com disponibilidade para todo mundo, tá? Vai ser disponibilizada tanto a gravação quanto o arquivo da apresentação, tudo bem? A gente já deixa isso para a final. Um minutinho só. A gente já tem outra pergunta agora aqui da Camila, se a gente teria algumas referências de métricas para e-commerce. A gente vai falar disso no meio do caminho e eu vou deixar uma indicação para vocês de um livro bem legal, de KPIs, para a gente trabalhar em diversos segmentos e e-commerce vai estar nele também, ok? Então, vamos seguir aqui e depois a gente disponibiliza o material e a gente vai falar desse assunto que a Camila está falando aqui sobre referências de métricas para e-commerce, tá bom? Vamos lá. Voltando para o slide. Nós temos aqui uma comparação entre dirigir um projeto de métricas, dirigir um projeto sem métricas e com métricas, né? Quando a gente mostra essa foto de você estar dirigindo cego, é isso que acontece quando você tem um projeto e você não está guiando ele por métricas. Você não sabe aonde ele vai terminar. Você só sabe que você está investindo, você está indo para uma certa direção, mas talvez você não saiba nem que direção você está indo. Exato. Então, a gente tem que pensar nisso e sempre se perguntar se a gente está indo para o lado certo, se a gente está usando as métricas certas, se a gente está olhando para o mesmo lugar, né? Senão a gente acaba levando o projeto para onde a gente não quer. A gente acha que está indo bem, mas não estamos vendendo o suficiente, não estamos gerando um engajamento suficiente, não estamos fazendo o que a gente precisa, né? Vamos lá. Olha, a Maria Clara já mandou para vocês o link direto para o download. Já está tudo isso aí. Vamos lá. Só que quando a gente fala de guiar os projetos por métricas ou por dados, a gente também não espera que isso aconteça da noite para o dia. Para a gente trabalhar com isso, a gente tem que ter em consideração que isso exige níveis de maturidade das empresas para trabalhar com isso e das equipes. Isso aí é um modelo de maturidade que a gente está apresentando no slide, um modelo de maturidade de Stephen Hamill, que foi adoptado do Bill Gersman em uma apresentação do Emetric Summit em 2007, que fala, pô, a gente tem que começar pelo básico. Quando a gente começa a analisar a hora da lítica, as métricas, a gente acaba avaliando as métricas mais básicas, page view, demografia, assim. E depois que a gente entende o que são essas métricas, é que a gente acaba indo para coisas mais avançadas, como o teste AB, usar QPI, usar dashboards, usar análise de caminho, análise de funis. E aí, só depois que a gente entende isso, a gente acaba indo para outros níveis, como fazer segmentação, começar a analisar multicanais, começar a fazer análise preditiva. É muito difícil você encontrar empresas que já estão no nível máximo disso. Eu conheço pouquíssimas que estão. Então, não se preocupem em fazer o máximo disso logo de cara. A gente tem que entender cada coisa para até chegar no nível de maturidade. Então, começa pelo básico, começa usando uma ferramenta gratuita, aprendendo o que fazer, incrementando ela, implementando novos recursos e, aos poucos, você vai aprendendo e otimizando a sua campanha. É um assunto complexo mesmo. É um assunto complexo e que a gente tem que saber para onde ir. A gente tem que saber o que escolher. Senão, a gente acaba, igual essa imagenzinha aí, afundado nas métricas. Quando a gente abre o Google Analytics hoje, cria uma conta gratuita. Se vocês forem contar o número de relatórios disponíveis ou de informações disponíveis, são mais de 143 relatórios disponíveis. Se você pegar aquele menuzinho e abrir um por um, você vai ficar parecido com essa foto. Você vai falar, o que eu faço com tudo isso? Porque é muita informação. Por isso que a gente tem que escolher exatamente o que a gente vai medir, escolher o que a gente vai analisar, porque senão a gente passa o dia inteiro só fazendo isso e não chegando a lugar nenhum. E quando a gente fala de escolher as métricas certas, eu até trago duas citações aqui para a gente se inspirar nisso, porque faz muito sentido e a gente acaba se questionando com base nessas citações. O Ayrton falou uma vez a seguinte frase, nem tudo que importa pode ser medido, nem tudo que pode ser medido importa. Isso é um negócio muito legal de a gente pensar, por quê? Não é porque a gente tem aqueles 143 relatórios do Analytics, que a gente vai se importar com todos eles. Para alguns objetivos, algumas métricas ali não vão servir para nada. Para outros, uma métrica daquela mais específica lá dentro do relatório vai servir muito. Então a gente tem que focar no que importa para a gente. Não é porque funciona para um site que vai funcionar para o outro. A gente tem que sempre saber o que correr atrás. E muitas coisas que são importantíssimas para a gente, às vezes a gente não consegue medir da maneira certa. E a gente tem que inventar jeitos criativos de medir isso. Ou procurar outras maneiras, outras perspectivas para medir isso. E é por isso que eu trouxe também o Henrico Fermi, que é um outro cientista nuclear, que também trabalhava com pesquisas de reações nucleares e explosões atômicas e assim. E ele popularizou várias coisas, inclusive um método Fermi ou um paradoxo de Fermi, sobre como estimar diversas coisas. E ele pregava muitas coisas criativas sobre como medir o que ele precisava. Uma das coisas que ele mediu foi a explosão, uma reação nuclear, uma explosão nuclear, e que falaram para ele que o resultado ia sair em algumas semanas. Ele falou, cara, eu preciso decidir isso para amanhã. E ele fez um seguinte experimento. Ele trouxe três pacotes de confete, de papelzinho picado, e assim que a reação nuclear começou, assim que a explosão aconteceu, ele soltou o primeiro pacote de confete no ar. Aí ele esperou 15 segundos olhando o relógio, soltou o outro segundo pacote de confete. Depois ele esperou mais 15 segundos e soltou o terceiro pacote de confete. Aí ele mediu a distância entre os confetes e chegou a uma estimativa de que aquela reação nuclear tinha atido entre 15 e 20 quilotons. Quando saiu o resultado, deu 18 quilotons. E ele soube disso quase que na hora. Tem outras coisas que ele também ficou famoso sobre como estimar qualquer coisa. Por exemplo, como é que você calcula quantas tesouras de cabeleireiro tem na cidade de São Paulo? Você pode chegar em estimativas bem reais ou bem realísticas só de você decompor as variáveis aí e você acabar fazendo cálculos mesmo que sejam estimados. Se você começar a calcular hoje quantos bairros tem em São Paulo? Qual a média de cabeleireiros tem por bairro? Quantas tesouras de cabeleireiro cada cabeleireiro deve usar ou deve ter no seu salão de cabelo? Se você multiplicar um pelo outro você vai chegar a uma estimativa bem interessante sobre quantas tesouras de cabeleireiro tem em São Paulo. Então ele ficou bem popular por causa disso porque ele falou, cara, tem coisa que a gente não vai ter uma medida precisa ou exata mas a gente tem que arrumar ritos criativos de chegar no número para a gente tomar uma decisão. e a gente tem que saber escolher isso e saber esse momento. Enfim, foi só uma parte filosófica aí da apresentação para a gente valorizar que a gente às vezes vai ter que se virar nos 30 para conseguir entender. E mais uma parte filosófica é essa parábola dos sábios e do elefante. Foi quando um elefante chegou numa vila e os sábios falaram nós vamos descobrir que animal é esse. E por que eles falaram nós vamos descobrir que animal é esse? Porque eles eram cegos. E foram os sete sábios, as pessoas mais sábias da vila para identificar que animal era esse. Um pegou na tromba e falou cara, esse animal, elefante, que dizem parece uma cobra. O outro pegou no rabo e falou cara, esse animal parece um pincel. Ele é peludo e, meu, enfim, parece um pincel. O outro pegou na presa e falou cara, é um animal muito perigoso porque ele tem coisas muito afiadas que parecem um facão. Ou seja, cada um pegou o animal de um lado e tomou suas próprias decisões. Por que eu falo isso? Porque os dados são a mesma coisa. Se você pegar os mesmos dados e mostrar para equipes diferentes para perspectivas diferentes elas vão tomar decisões diferentes. E a gente tem que saber disso. Eu sempre faço a pergunta de vamos lá, já exercitando um pouquinho mil visitas num site ou cem mil visitas num site é bom ou é ruim? Depende. Depende de que lado você está vendo isso. Qual perspectiva você está vendo isso? Se você está vendo da perspectiva de tecnologia talvez seja ruim pra caramba porque você vai ter que comprar mais servidores. Se você está vendo da perspectiva do pessoal de marketing vai ser bom pra caramba porque as ações dele devem estar fazendo efeito. Se você ver da perspectiva do pessoal de vendas talvez não seja tão bom assim porque ele não está convertendo muito. E a gente vai ter que saber olhar os dados do lado certo. É só uma introdução pra gente levar em conta essa perspectiva. e quando a gente fala bom, eu preciso então olhar prever métricas ou web analytics ou esse assunto no meu projeto. Quando entra essa métrica? Quando entra esse passo de métrica num projeto interativo? Vão aqui num projeto hipotético em que a gente começa no planejamento vai pra criação, desenvolve, valida e veicula. Alguém tem ideia de pra onde a gente joga a etapa de métrica? No começo, no final, entre alguma fase? Alguém quer falar? Olha, o Juliano já falou no começo no começo em todas no começo em todas as fases. Ah, era uma pegadinha e alguns acertaram. Em todas né? E por que em todas? Porque, cara cada etapa do projeto vai precisar envolver alguma coisinha de métricas e a gente não pode esquecer disso então a gente vai deixar um projeto humano. O começo do planejamento é essencial porque é lá que a gente precisa definir quais indicadores a gente vai olhar é lá que a gente vai definir qual ferramenta nós vamos usar e já contratá-la é lá que a gente vai definir por onde a gente vai começar. Tem que estar como o Camilo falou tem que estar integrado no processo todo no início ao fim sim porque na hora que a gente for fazer a criação a criação vai vai prever um botão X ou um botão Y mas a gente vai ter que especificar que esse botão vai ser medido. A gente vai ter que especificar que tal ação do site que é mais interativa também vai precisar ser medido. E na hora de implementar o desenvolvimento back-end ou as integrações tecnológicas a gente também vai precisar implementar tags especiais. E quando isso for para validação do cliente a gente também vai precisar validar se as medições estão ok porque se o projeto entrar no ar sem estar ok as tags a gente vai perder informações muito boas muito valiosas. E só depois a gente começa a veicular só que depois que começa a veicular a gente também tem uma parte do trabalho que é vamos dizer assim uma das mais importantes para quem trabalha com marketing ou com análise que é começar a analisar mesmo e fazer as otimizações. E isso vira um ciclo. Então a gente começa a passar de um para o outro e voltar nele para otimizar ok, vou analisar de novo. Otimiza, analisa de novo. Com a próxima etapa próximo slide eu vou mostrar para vocês alguns dados de uma pesquisa que eu ia ter fez no ano passado para vocês terem noção de quanto isso é importante e o quanto a gente tem que dar importância para isso. Se a gente deixa para medir depois já ficou tarde demais. E isso a gente vê muito. Se vocês lembrarem de casos que acontecerem com vocês vocês podem falar também. já participei de muitos projetos em que o projeto entrou sem tag nenhuma sem medição nenhuma e aí depois que já estava no ar começou tudo. Depois que já estava no ar começou todo o processo de analisar e tudo mais e a gente não tinha vamos dizer assim métricas para guiar nada não tinha dados para analisar nada e a gente precisava disso. Ou seja ficou para depois. Eu não entendi a sigla da Denise PDCA vamos lá deixa eu ver se tem outra pergunta aqui parece que já tem outra o que são as cores vermelhas vamos lá pergunta da Denise o que são as cores as cores vermelhas ela deve estar falando do slide das etapas de métricas são as etapas de métricas associadas a cada etapa de planejamento criação desenvolvimento validação e veiculação seria mais ou menos falar assim na etapa de criação não esqueça de especificar o que você vai medir não digo as mais importantes mas as que tem a ver com métricas porque na imagem anterior a gente falou as etapas padrões de um projeto são essas é hipotético não é um projeto obrigatório para todo mundo e quando a gente pensa em métricas a gente tem que incluir etapas de métricas em todas elas em criação você vai especificar ponto de medição em desenvolvimento você vai implementar tags em validação você vai validar tags e quando você for veicular você vai analisar e otimizar os seus resultados então as vermelhas são só as etapas de métricas envolvidas voltando aqui na pesquisa que a gente fez no IAB o ano passado sobre o uso do web analytics das empresas no Brasil a gente descobriu entrevistando entre as 500 maiores empresas do Brasil entrevistamos quase 180 empresas 178 empresas e 66% delas disseram responderam na pesquisa que não implementaram métricas a tempo isso é bem crítico porque a gente imagina cara imagina que o projeto começou sem métricas sem poder identificar o que estava dando certo e o que estava dando errado isso é bem preocupante isso aí é um aviso para vocês sempre pensarem cara vai entrar no ar o site vai entrar no ar o projeto não tem nenhuma tag básica não tem nada que a gente já possa prever de métricas para começar o site o ideal seria até que você fizesse a melhor implementação antes de ir para o ar mas se não tem a melhor implementação pode ser uma tag básica pode ser uma medição básica simples mas tem que ter alguma medição quando a gente fala também dessa pesquisa a gente descobriu uma coisa bem interessante métricas mas é um assunto que ajuda a gente a decidir coisas muito importantes nas empresas é estratégico é responsabilidade de quem gere o negócio de quem gere a empresa de quem gere as áreas e quando a gente fez essa pergunta sobre quem era responsável pelas métricas nas empresas 41 delas respondeu que era algum estagiário ou algum analista como responsável pelas métricas de tudo e aí a gente começa a ficar um pouco preocupado também porque isso tem que ser responsabilidade de alguém muito estratégico na empresa estagiário como responsável é tenso sim o Vinicius mandou aqui no chat sim imagina colocar o estagiário como responsável não estou menospreendo estagiário estagiário se viram nos 30 e tem uns que fazem um trabalho infernal para conseguir extrair seus resultados mas cara ele não tem a responsabilidade que um gestor da empresa tem para decidir para tomar as decisões que ele precisa decidir e aí a informação às vezes acaba não chegando no que precisa decidir nos superiores então quando a gente fala de métricas estratégicas a gente está falando que a gente precisa valorizar a área e investir em equipe sólida e madura então a gente precisa desses profissionais vamos dizer assim sêniores como responsáveis por isso e não um profissional que está começando na carreira ou que está começando na empresa ele precisa ele precisa ser alguém bem responsável pela empresa e isso ser uma realmente estratégica para ele e aí a gente chega também em outra coisa o Nelson também falou uma coisa interessante tem que ter esse negócio para a empresa tem sim tem que saber exatamente o que faz diferença para a empresa não são visitantes que fazem diferença para a empresa é dinheiro no bolso que faz diferença para a empresa e a pessoa que decide esses números tem que saber disso tem que saber avaliar isso tem que saber o quanto impacta cada coisa dessa e aí a gente chega também em um outro slide que é do Avinas Kaushik que não conhece tem aqui no slide o endereço do blog dele e desse post que originou esse slide que é muito legal acho bem importante vocês conhecerem o blog desse cara desse Avinas Kaushik ele tem um cargo interessante de evangelista-chefe para analíticos do Google então ele é tipo um pastor que prega a mensagem do Web Analytics ao redor do mundo e uma das coisas que ele fala é para a gente realmente investir em métricas a gente tem que fazer priorizar no orçamento as pessoas ao invés das ferramentas e por que ele fala isso? ele criou até uma regrinha de 90 a 10 10 a 90 para quando a gente vai investir em métricas que é até o número arbitrário se você vai investir 10 em ferramentas investe 90 em pessoas por que ele falou isso? é um número arbitrário mas que faz bastante sentido porque se você tem alguém que manja muito do negócio que manja muito do que vai fazer e você dá para ele uma ferramenta básica ele se vira ele tira um bom resultado se você contrata uma mega ferramenta e dá na mão de quem não sabe o que fazer ele não vai tirar um bom resultado daquilo a gente compara isso muito com o piloto e seus carros então se você dá uma Ferrari da mão de quem não sabe dirigir vai acontecer um acidente igual do que se ele tivesse um Fusca se você às vezes até piora mais grave ainda se você dá um se você dá um agora um Fusca um carro mais simples um carro popular para quem é piloto cara ele vai dirigir muito bem ele vai se virar muito melhor do que a maioria dos pilotos ou motoristas por aí então esse é o exemplo que a gente faz se você vai investir em Wavenalítica em Métricas comece pelas pessoas contrate pessoas boas pessoas inteligentes invista nos processos da empresa e você começa pelas ferramentas que já existem disponíveis no mercado algumas são grátis algumas são mais baratas algumas são iniciantes e depois você vai evoluindo sua necessidade de acordo com a ferramenta e sua ferramenta de acordo com a necessidade né o Joelso perguntou aqui se os resultados não dependem mais da ferramenta o Joelso eu vou responder aqui mas depois da próxima vez já manda pela ferramentinha de pergunta aí o iconizinho de pergunta os resultados dependem mais da ferramenta na verdade os resultados dependem muito mais da pessoa se a pessoa toma uma boa decisão com uma ferramenta simples aquilo vai ser uma boa decisão e vai impactar no negócio né então hoje em dia o que a gente trabalha lá na DP6 e nas empresas que eu já trabalhei nas outras que eu trabalhei dá pra gente falar tranquilamente que Google Analytics ou ferramentas gratuitas são usadas por mais de 90% das empresas que eu tive contato e o diferencial quem aproveitou melhor quem gerou fez campanhas melhores ou gerou melhores resultados foram as pessoas que mais inteligentemente aplicaram esses dados né então não quer dizer que ferramenta não importa se você joga fora e você nunca mais compra nenhuma não é só quer dizer que a gente tem que ter pessoas inteligentemente suficientes né chip pra analisar aquilo se você não tem dinheiro pra contratar ninguém e gasta milhões numa ferramenta não vai adiantar né a gente tem que a gente tem que na verdade focar nas pessoas pra depois investir nas ferramentas e aí você amadurece o processo e isso melhora né deixa eu ver alguém pediu aqui o link de slide do slide novamente né e o Sander perguntou mas o comportamento não é volátil do visitante Sandro manda naquela ferramentinha de perguntas fica mais fácil e e a gente acaba acompanhando isso melhor depois você explica melhor pra gente o que é o comportamento volátil do visitante o André Fernando também comentou o seguinte aqui no chat o problema é que a ferramenta não gera imposto o funcionário gera sim mas a ferramenta não tem um cérebro né pra trabalhar um funcionário tem ele pode fazer coisas muito mais alerta pra gente o cenário brasileiro de trabalho de impostos é realmente desafiador mas é realmente nesse mundo desafiador que a gente consegue criar as melhores oportunidades que a gente consegue criar as melhores soluções né então por mais que seja desafiador por mais que gera imposto por mais que seja difícil cara é difícil mas a gente tá aqui pra isso né se a gente fosse desistir era melhor a gente ir pra outro país né e quando você investe num funcionário por mais que tenha imposto por mais que às vezes custe mais caro que uma ferramenta ele vai dar um mega retorno financeiro né o que o Euripides falou e comentou o funcionário dá retorno financeiro se eles souberam o que faz exatamente isso se ele tiver um bom treinamento se a gente investir nele e tiver uma boa estrutura a gente vai saber reconhecer isso e ele vai evoluir na carreira dela na carreira dele né vamos lá seguindo pro próximo slide é o Euripides tá falando aqui no chat se a gente vai falar da relação com o X durante a aula a gente vai citar algumas coisas que tem muito a ver com usabilidade principalmente quando a gente fala de teste e comportamento de navegação então enfim tem alguma relação não é direta mas tem bastante relação sim com usabilidade falando um pouquinho agora sobre o perfil do profissional e sobre investir em pessoas né a gente tem uma comparação de que o Web Analytics como a gente viu o Adobe o Google o IBM investindo em ferramentas de Web Analytics ou criando plataformas disso elas estão se tornando o cockpit de navegação de projetos online elas estão se tornando o cockpit complexos interfaces realmente profundas e complexas como o painel desse avião né e esse painel desse avião é realmente cheio de indicadores né só que o que a gente precisa para analisar painéis complexos ou para pilotar aviões desses modernos desses a gente precisa nada mais nada menos do que pessoas boas pessoas bem instruídas né e é por isso que a gente fala também que a gente precisa investir muita informação quando a gente fez essa pesquisa do IABU ano passado a gente também teve um resultado bem interessante de que mais da metade dos profissionais de médica responsáveis de férias médicas nas empresas tinham dificuldades para entender os dados gerados imagina mais da metade não entendiam os dados gerados isso é muito preocupante porque ela está tocando projeto ela está levando a empresa para frente com isso e ela não entende né ela tem dificuldade mesmo ou seja não é um assunto fácil não acho que as pessoas devam assimilar isso muito em escar de olhos não é a gente só tem que investir muito em treinamento a gente tem que investir em educação para formar os profissionais se a gente encontrar profissionais bons mas que não tem experiência sem problema a gente ensina um por um a pegar a experiência né e a gente também tem que vamos dizer assim se preocupar com o fato de que se é um mercado novo é um mercado quente muita gente sendo procurada para trabalhar nessa área e muito pouca gente formada nessa área ou com conhecimento experiência nessa área a gente acaba vendo um turnover muito alto a gente acaba vendo pessoas trocando de empresas por mil reais a mais dobrando salário triplicando salário né e isso acaba prejudicando muito o mercado a gente vê isso acontecer direto e a gente vê coisas malucas acontecendo né às vezes vem uma multinacional cheia de dinheiro porque está cheio de dinheiro de investidor e eles acabam fazendo ofertas incríveis para profissionais do mercado e acabam vamos dizer assim oferecendo três vezes mais do que qualquer empresa do mercado está oferecendo e não porque ah agora ele está valorizando o meu trabalho sim porque ele quer tirar a pessoa da empresa ele quer arrancar de qualquer maneira eu já vi isso em diversos níveis né seja desde estagiário até diretor e isso muitas vezes é 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 noção né porque às vezes as pessoas contratam pessoas nesses valores sem avaliar corretamente o que ela vai gerar de retorno não então a gente tem que ter noção de que cara esse mercado é quente sim mas cuidado preocupe-se muito mais com a sua carreira do que com o seu ganho financeiro momentâneo porque se você está aprendendo sobre esse mercado se você está aprendendo sobre esse assunto invariavelmente sua carreira vai ser muito bem sucedida tá às vezes dá pra gente uma uma ansiedade de saber se a gente vai ganhar bem no futuro ou não cara mas se você está especializando numa área dessa numa área nova numa área com muita oportunidade que você tem que estudar muito cara pode ter certeza que em alguns anos você vai ter uma posição muito boa no mercado então não precisa ficar ansioso ou achar que é meu por mil reais a mais ou dobrando salários você vai pra outra empresa pra fazer um trabalho que você não quer não escolha aquele trabalho que você mais identifica é aquele que você mais acredita né porque em métrica tem muito isso você tem que ter as ferramentas certas o ambiente certo e a estratégia certa pra gerar o resultado e a gente tem que investir em formação de pessoas pra isso a gente tem que realmente meu investir em cursos todo mês investir em cursos o tempo todo a gente tem que investir em treinamento em livro a gente não pode negar comprar livros ou coisa desse tipo a gente tem que investir é um complexo mesmo o André falou que eu devo ser um chefe bem bonzinho né é bom enfim bonzinho eu não sei né todo mundo que já trabalhou comigo eu acho que pode até dizer ou você pode perguntar para as pessoas que já trabalharam comigo mas a gente tenta ser o máximo possível racional e valorizar as pessoas a empresa tem que ser um lugar bem legal para trabalhar e não enfim um lugar que a gente tem preocupação de voltar para trabalhar ou com aquela síndrome da depressão pós-fantástico né a gente tem que realmente ter um lugar legal para trabalhar vamos lá tem alguns comentários aqui é o Rafael falou pô tem que explorar para ganhar mais então mas tem algumas empresas precisando muito de profissionais de métricas você mostra que você tem um pouquinho de conhecimento alguns acabam fazendo ofertas incríveis né isso acontece bastante depois a gente pode trocar mais informações aí nos eventos que acontecem de métricas de tecnologia porque isso está muito 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 quente e às vezes até complicado de gerenciar no mercado né a Francis também falou a Francis falou sobre você investe muito na primeira oportunidade e na primeira oportunidade o funcionário te larga sim mas na verdade não é pela primeira oportunidade o funcionário te larga o funcionário vai te largar se você não tiver uma boa vaga né se sua vaga for boa se o ambiente da sua empresa for bom se ele gostar muito do trabalho que faz ele vai pensar duas vezes antes de sair a gente também sofre com isso mas quando o profissional valoriza o ambiente que ele tem porque você ofereceu um bom um bom trabalho ele vai pensar duas vezes antes de sair a maioria das vezes que eu saí dos empregos que eu estava eu saí para ganhar menos por mais por incrível que se pareça eu aceitei propostas inferiores do que eu ganhava porque eu acreditava muito mais na proposta e tinha noção que eu ia trabalhar numa empresa que eu acreditava mais né enfim toda essa questão de carreira acho que a gente pode conversar bastante depois do chat todo mundo anota aí depois dos tweets a gente pode evoluir bastante eu vou só passar disso aqui senão a gente vai parar bastante nesse ponto a gente tem que falar bastante coisa hoje tá pessoal enfim pode continuar discutindo mas depois se vocês quiserem anotar para a gente falar disso tem outros eventos no mercado também a gente pode discutir bastante vamos lá depois que a gente fala de pessoas depois que a gente falou de todo o processo a gente pode falar pô não faltam ferramentas também muita gente fala pô mas falta ferramenta para trabalhar com isso pô mas não dá para fazer isso isso é impossível e tal muita coisa realmente é muito nova para trabalhar mas falta de ferramenta a gente não tem isso aqui é um cenário das ferramentas disponíveis para a mídia que foi lançada pelo Lundametric e que eles mostram todas as ferramentas disponíveis para a mídia seja de compra de mídia de análise de ad service de analytics enfim de integração de dados é muita coisa isso está cada vez mais cheio e também não dá para dizer que ferramenta custa muito caro porque a gente tem muita opção grátis e muito boa eu conheço muita multinacional gigantesca que trabalha com Google Analytics e não paga nada paga só os profissionais bons que eles usam para analisar e isso é importante você pode fazer miséria com as ferramentas que a gente tem disponíveis algumas dessas que eu estou mostrando nesse slide não são nem gratos mas são tipo 29 dólares 50 dólares tem tanto ferramenta para medição de mobile como Flurry ferramenta para medição de retenção e fidelização igual que o Matrix tem ferramenta para fazer pesquisa 4Q Suite é muito boa ferramenta para Tag Management a Site Apps que é brasileira também é muito boa o Google Insights for Search para você analisar comportamento de busca Metricly para você fazer painéis e dashboards também gratuito a gente consegue fazer muita coisa com isso e teoricamente a gente não precisa gastar os tubos para começar nesse mercado tem uma pergunta sobre dentro do ranking de ferramentas pagas ou não onde se encontra o Google Analytics cara o Google Analytics eu diria que é a top ferramenta de ABA Analytics para você começar qualquer projeto porque no começo você tem que focar no desenvolvimento da equipe no desenvolvimento do projeto e aí você consegue fazer praticamente tudo o que você consegue nas outras com o Google Analytics inclusive teste ABA inclusive gerenciamento de campanhas mobile inclusive multicanais inclusive muita coisa então se eu fosse falar onde que se encontra o Google Analytics ele se encontra em top 1 mas para projetos que vão começar depois de você ter a maturidade do projeto você pode decidir se o Google Analytics vai continuar ou se ele vai acabar virando ou se você vai acabar adotando uma ferramenta mais cara ou mais complexa né vamos lá o André Luiz também fez uma pergunta sobre qual a dica para quem está começando é exatamente o que eu falei comece com uma ferramenta grátis comece estudando muito vendo livros participando de eventos participando de encontros gratuitos que a gente até fala sobre Web Analytics e Conversions e outros eventos que acontecem sobre do setor eu vou passar para vocês o link de um fórum que é o Fórum de Web Analytics Brasil que lá tem muita gente que trabalha com isso e é grátis para entrar não custa nada para entrar e você vai encontrar muita gente lá para tirar dúvidas para você saber dos eventos que vão acontecer inclusive desses happy hours que acontecem mensalmente que tem palestras gratuitas e também tem a parte do happy hour que você faz o networking deixa eu copiar aqui para vocês eu vou copiar no codebox me digam se vocês conseguem enxergar agora mandei para vocês é o linkzinho desse grupo de discussão participem se inscrevam vale muito a pena vocês vão encontrar muita gente e se vocês tiverem alguma dúvida geralmente alguém lá já passou por isso tem quase 2 mil membros já lá então provavelmente você vai encontrar alguém que já passou pelo problema que você já passou começa com ferramentas gratuitas não está vendo codebox deixa eu mandar aqui no chat então deixa eu ver se aparece aqui mandei aqui no chat se vocês vão se não aparecer no codebox eu não sei porque que não está ainda mas ok está aí agora no chat tá bom enfim comece com uma ferramenta gratuita invistam muito façam seu próprio blog façam seu próprio site se você não tem um arrume o do amigo para taguear implementem as ferramentas e comecem a conhecer as métricas e a conhecer os indicadores mas mais importante do que a ferramenta em si é você fazer o uso estratégico delas e é disso que a gente vai falar agora é como você começa a planejar os indicadores para o seu site o que é mais importante para o seu negócio é lógico que você começando você vai querer explorar tudo explora o máximo que você puder mas tenha noção de que o que você realmente precisa para tocar o seu negócio são pouquíssimas métricas são pouquíssimos indicadores você não coloca no painel do carro os dados de todos os sensores do carro você coloca só aqueles que você precisa para dirigir que é o controle de velocidade o controle de temperatura o controle da bateria e por aí vai todos os outros milhões de sensores que o carro tem eles são processados microprocessados hoje em dia os carros são eletrônicos já e eles servem para tomar para o microcomputador ali no controlador já tomar algumas decisões tá bom vamos lá e agora já posso começar a minha análise então já sei as ferramentas já sei o que é importante já posso começar bom a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente precisa primeiro trabalhar nos objetivos do negócio não dá para a gente começar a mexer na ferramenta se a gente não sabe o que a gente vai precisar se a gente é uma empresa de e-commerce a gente vai precisar entender como é que está as vendas ou então a gente vai ter um objetivo de aumentar ampliar o market share chegou um concorrente a gente quer bloquear ele tem muitas coisas para a gente fazer quando a gente tem um e-commerce se a gente nosso objetivo ou nossa função nosso site de branding ou de conteúdo a gente vai ter outros objetivos a gente começa daí e não simplesmente na venda da ferramenta só depois da gente definir os objetivos é que a gente acaba indo para os requisitos de negócio que são o que a gente vai fazer para chegar nesse objetivo ou seja se eu quero atingir um market share de vendas no meu e-commerce eu tenho que ter um incremento em vendas eu tenho que melhorar o relacionamento eu tenho que ampliar a percepção da marca ou então eu tenho que ampliar o ticket médio e você vai usar esses requisitos para definir os indicadores que você vai precisar acompanhar aí você vai usar os indicadores de latência recência ticket médio conversão aquisição e esses indicadores vão ser muito importantes para você guiar seu negócio e esses indicadores vão vir da onde? vão vir dos cálculos que você vai fazer com as suas métricas então está vendo que por trás das métricas você vai ter um monte de coisa que é necessário para definir se aquela métrica é importante ou não para você então antes de partir logo para a métrica defina o que é importante para você faça esse exercício de definir o que é seu objetivo o que é seu requisito o que é seu indicador para depois para a métrica a gente vai dar alguns exemplos aqui deixa eu só ver se tem mais algumas perguntas já tinha mais algumas aqui quem já está começando a gente já falou né vou até dando cheque aqui no que a gente já falou aí tinha uma outra pergunta do Alex qual a média salarial de um profissional de métricas? cara ainda a gente não tem essa noção no mercado brasileiro tem algumas pesquisas salariales que já saíram ano passado pela revista próxima provavelmente ou por algumas publicações mas o profissional de métricas acho que ficou meio mal avaliado porque ele não se sabe ainda que área que ele é ainda o que eu posso dizer para ser profissional de métricas imagina o profissional de métricas como um cara que trabalha ou numa agência de propaganda ou numa empresa de tecnologia e a média salarial dele vai estar entre um programador e alguém que trabalha nas áreas de mídia e planejamento de uma agência vai variar muito por isso que eu não encontro uma média mas é um salário vamos dizer assim especializado e que tem um bom valor então é um valor de tecnologia é um valor de quem trabalha no mercado digital não é um valor vamos dizer assim muito baixo mas também não é muito alto porque é uma área que está começando precisa valorizar isso dentro das empresas para as empresas investirem mais nisso deixa eu ver quem está começando a gente já respondeu mínimo cara, perguntar sobre mínimo de salário vai depender muito vai depender se você vai ser estagiário treinista se você é um analista júnior se você é um analista pleno se você tem conhecimento analítico se você é um cara que mais vai gerenciar o projeto vai depender muito da sua função a gente tinha aquela noção de tabela de salário tipo pessoas que trabalham com computadores ou pessoas que trabalham com propaganda ou pessoas que trabalham com isso e na verdade quem trabalha com métricos ele é muito especializado e você vai ter que saber exatamente essa função para saber mais ou menos quando você vai ganhar então eu não sei se tem mínimo cara eu acho que se você acompanhar as tabelas salariais de quem trabalha com computação ou de quem trabalha em agência de propaganda vai ser uma média entre essas duas porque é mais ou menos o mercado que a gente está ou se você trocar ideia com quem mais trabalha no mercado talvez ele possa falar olha aqui ganha tanto aqui ganha menos aqui ganha mais mas vai depender muito vai variar muito de agência para agência vamos lá olha quem mandava as perguntas aí manda através da ferramenta de pergunta do iconezinho aí de interrogação aí a gente vai acompanhando uma por uma lá deixa eu passar aqui do slide para a gente continuar quando a gente fala de definir o objetivo do negócio a gente tem que pensar na proposta de valor se eu perguntar para vocês assim eu tenho dois e-commerces um é o meu e-commerce e o outro é do concorrente os nossos indicadores ou as nossas métricas precisam ser as mesmas na maioria das vezes não na grande maioria das vezes não porque cada empresa tem sua estratégia se o e-commerce está bem consolidado no mercado talvez a estratégia dele seja aumentar o ticket médio fidelizar o cliente ou coisas desse tipo e aí não vai ser o seu mesmo objetivo então você tem que saber exatamente qual é o seu propósito de valor e o que você está correndo atrás porque vai depender dessa sua definição para você identificar os seus indicadores melhores então dá para a gente pensar que se o seu objetivo é entrar no mercado você tem que alcançar o máximo de clientes o maior ticket médio logo na primeira venda ou coisas desse tipo então a gente precisa saber que momento está isso para definir os indicadores depois que a gente sabe o objetivo a gente tem que saber o que a gente vai fazer ou seja perguntar como a gente vai fazer para chegar lá se a gente quer fidelizar a gente vai criar uma promoção periódica para cada perfil de consumidor cadastrado se eu quero aumentar o ticket médio eu vou criar alguns acionadores para vender mais para quem já comprou um produto ou vender acessórios para quem já comprou um produto imagina que a pessoa está lá comprando televisão você já sugere para ele comprar o cabo HDMI ou comprar logo depois um suporte para a parede ou coisa desse tipo se você quer enfim que o seu tráfego de seu tráfego no seu conteúdo seja rentabilizado você vai negociar inventário publicitário você vai colocar a distância você vai vender a publicidade no seu site de algum jeito ou seja depois que você define o seu objetivo você tem que definir como você vai atingir o seu objetivo e só aí você vai definir os indicadores porque se você vai atingir o seu objetivo fazendo uma ação X ou uma ação Y você vai definir indicadores que vão dizer se a sua ação X ou a sua ação Y vão dar resultado então é importante a gente pensar nisso antes de colocar a mão na massa nos indicadores e aí a gente passa para o próximo slide que é pronto agora sim agora que a gente sabe nosso objetivo agora que a gente sabe como a gente vai atingir nosso objetivo que a gente define nossos indicadores é lógico que está meio etéreo está bem conceitual isso mas é importante a gente pensar nisso antes de correr atrás dos indicadores e o que são indicadores? nada mais é do que métricas ou números ou cálculos que dizem se minhas ações estão indo bem ou mal são níveis do que a gente espera para dizer se minha campanha está bem ou mal se você está lançando um e-commerce e você precisa rentabilizar seu e-commerce e gerar lucro com ele você vai ter que acompanhar o ROI do seu e-commerce o quanto você investe o quanto você está gerando de resultado o ROI é a divisão da receita dividida pelo investimento e aí você vai ter que calcular sempre isso para saber se está no caminho certo para algumas outras você vai ter que criar indicadores diferentes vamos lá falando sobre indicadores quando a gente começa a falar sobre indicadores a gente tem que ter noção de que indicadores não são métricas os indicadores não são vamos dizer assim valores que você vai simplesmente coletar em uma ferramenta e ele vai dizer para você se a sua campanha está bom ou está ruim os indicadores da maioria das vezes vão ser cálculos ou vão ser índices ou vão ser médias ou vão ser percentuais ou vão ser taxas que vão dizer se você está indo no caminho certo ou não vou voltar àquela pergunta que eu fiz no começo 100 mil visitas é bom ou é ruim? depende da perspectiva depende como é que está a sua média de compras pelo cliente depende qual é a sua taxa de conversão depende se você vai aproveitar essas 100 mil visitas de uma maneira boa ou ruim porque os indicadores eles precisam fornecer o contexto eles precisam dizer o que você está analisando e se aquilo está bom ou ruim aqui tem alguns exemplos de indicadores para a gente trabalhar de médias, percentuais taxas e razões e a gente tem que saber utilizá-los eles nas horas certas o que eu vou passar para vocês agora aqui tem alguns exemplos de indicadores para a gente focar quando a gente está falando de projetos online principalmente e-commerce ticket médio que a gente calcula dividindo a receita total pelo total de transações a gente pode usar esse indicador tirando os dados de back-office ou seja do seu sistema de vendas ou do seu web analytics se você implementou as métricas corretamente já tem até uma pergunta aqui do Aníbal qual a diferença entre ticket médio e conversão média são dois indicadores diferentes e são dois indicadores que tem funções diferentes Aníbal o ticket médio ele serve para você analisar qual que é o valor médio que cada pessoa gasta na sua loja para comprar para fazer compras na sua loja então imagina que assim a cada compra que fazem no meu site qual a média de valor da minha compra dessa compra então vai ser mais ou menos por exemplo 100 reais 200 reais enfim vai ser algum valor que diz se alguém for lá na minha loja comprar agora eu acho que ela vai gastar 15 reais nos meus produtos enquanto que a conversão média pelo que eu estou entendendo que você está falando de conversão deve ser a taxa de conversão a taxa de conversão nada mais é do que quantas pessoas compraram no seu site dividido pelo total de pessoas que entraram no seu site se você divide um pelo outro você vai ter um percentual de quantas pessoas convertem em clientes quantas pessoas o seu site transformou de meros visitantes para clientes compradores então o ticket médio serve para você avaliar vamos dizer assim o nível da sua compra ou seja o quanto você ganha a cada compra e a conversão serve para você avaliar o quanto o seu site está sendo persuasivo ou eficiente em transformar visitantes em clientes e aí o Sandro também já pergunta na sequência esses indicadores são interpretativos? tudo em métricas é interpretativo a gente tem que analisar o número e analisar de acordo com o nosso objetivo então a gente tem que interpretar se o ticket médio está bom ou ruim analisando o que? analisando vários fatores quando que eu digo que o meu ticket médio está bom? quando eu ganho mais em cada venda do que eu gastei em mídia para trazer essa pessoa concorda? aliás mais do que isso quando eu ganho mais em margem em cada venda do que eu gastei para atingir essa pessoa na publicidade ou o quanto eu gastei de infraestrutura do meu site para tê-lo disponível para comprar fazer minha compra então quando a gente usa esses indicadores a gente tem que sempre interpretar de acordo com outras informações que a gente tem o André falou que travou voltou para você André? já temos mais uma pergunta já vou perguntando já vou respondendo aqui a Ana Paula perguntou se a média de conversão de e-commerce no Brasil continua entre 1% e 2% isso é a média ou com tantos nichos não consideramos mais a média bom para responder isso eu vou falar para vocês que depende muito muita gente vai falar mas depende é um jeito de você fugir da pergunta na verdade não porque a conversão no e-commerce eu já vi conversões no Brasil de 1% de 2% eu já vi conversões de 14% vai depender muito 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 do foco do seu e-commerce mas realmente 1% e 2% é o que você acaba vendo sim mas se o seu e-commerce é tão focado gastar pouco em mídia é muito eficiente pode ser mais não precisa se ater a 1% ou 2% 1% ou 2% talvez seja até alto quando você pensa em marcas que ainda não estão bem estabelecidas ou quem não faz um bom trabalho de otimização do seu funil ou quem tem alguns problemas na conversão quem tem problemas no check-out eu já vi muita e-commerce com conversão de 0,2% e estavam vendendo razoavelmente bem só que eles tinham problemas enormes no check-out tinham problemas enormes em outras áreas então vai variar muito muito mesmo desde 0,1% até 2 dígitos mas acho que mais do que comparar com a média do Brasil é você comparar com o que você está investindo mais do que saber se a sua conversão é de 1% ou 2% ou de 3% ou de 4% qual que é o seu ROI? quando você investe 1 real quanto retorna para o seu bolso? 1% ou 2% ou menos que 1% se você dividir a receita pelo quanto você investe você vai ter seu ROI e se seu ROI for maior do que 2% maior do que 3% você já está muito no lucro e aí você começa a comparar as conversões e o quanto você recebe de retorno então falar da média de conversão no e-commerce eu também tenho ouvido bastante desse valor de 1% e 2% mas cara eu já vi tanta coisa diferente que vai depender muito do nicho e vai depender muito do que você faz para o seu site na média porcentagem de clientes satisfeitos o George pergunta agora como você atribui os pesos para as perguntas do questionário aí é uma pergunta muito específica de pesquisa cada questionário de satisfação vai ter uma metodologia para chegar no índice de satisfação o importante é você chegar no índice que diga o que é para você um cliente satisfeito cliente satisfeito é aquele que te deu nota média ou aquele que te deu nota máxima do seu serviço você que vai atribuir esses pesos se você quiser uma boa prática de pesquisa e tudo mais aí você pergunta para alguém já fez essa pesquisa ou dá uma olhada nos formulários de outras empresas para você entender o que eles consideram como cliente satisfeito mas eu acho que vale mais você entender para você o que é um cliente satisfeito do que você pegar os pesos atribuídos de outras empresas né vamos lá mas o ticket médio não pode levar a erro pois se tiver um ticket de 100 reais mas o volume de vendas for baixo sim isso daí a gente vai falar nos próximos slides André eu vou mostrar para vocês como a média pode induzir a erro e a gente tem que analisar não só a média a gente tem que analisar outros indicadores o ticket médio é muito legal para você acompanhar a evolução mas não para analisar a qualidade de cada venda e quando você segmenta você acaba chegando em números um pouco melhores tá eu vou passar nos próximos slides se você não achar que valeu ainda a resposta me avisa aí tá bom e o Jorge pergunta de novo existe alguma organização onde podemos comparar nossas métricas com o mercado não existe nenhuma organização oficial tá o EBIT divulga muitas informações sobre o mercado de e-commerce mas que às vezes divulga informações sobre ticket médio lá de categorias diferentes e é bom você baixar um relatório chamado Web Shoppers deixa eu colocar aqui que vocês pesquisam no Google e aí vocês já entendem o que eu estou falando eles publicam um relatório chamado Web Shoppers que faz um panorama do e-commerce né tem no EBIT e lá tem bastante informação não tem um painel que te diga todas essas métricas com o mercado tá não existe você vai ter que perguntar pra uma pessoa pra outra pessoa encontra quem tem o mesmo trabalho que você lança no grupo de Adrenalit se alguém tem a mesma dúvida que você e vamos embora né mas acho que mais do que fazer essa análise de concorrência a gente tem que se focar mais na eficiência da nossa loja do nosso e-commerce então acho que vale muito mais pra gente comparar a gente com a gente mesmo principalmente nesse começo né vamos lá o que mais como a gente no caso já tem espaço físico destinado a vender manter os valores iguais no e-commerce cara são estratégias de vendas muito específicas né se eu falar qualquer resposta aqui pra você eu vou estar sendo injusto com qualquer outra pessoa que tem estratégias melhores do que eu falar mas geralmente né quando a gente está falando de vendas elas são vendas em qualquer lugar são vendas no espaço físico ou são vendas no e-commerce você vai ter custo com logística no e-commerce você vai ter custo com logística quando você tem vendas físicas vendas no varejo o que geralmente acontece é que os custos de e-commerce são um pouco os custos de infraestrutura ou de logística ou de algumas coisas são levemente inferiores que outros canais e acaba sendo um pouco mais barato você vender pelo e-commerce tá nem sempre algumas vezes sim algumas vezes não se for de distância muitas vezes o frete já inviabiliza porque a logística no Brasil é muito complicada então vale você manter vamos dizer assim uma estratégia que faça sentido pra você eu já vi muita gente na semana de multicanais semana retrasada aqui no e-commerce Brasil mostraram muitos casos sobre como gerenciar esse problema de canais diferentes loja física e e-commerce né e aí chegaram várias soluções teve gente que falou cara eu prefiro fazer a venda pela loja com o mesmo preço do online e teve gente que falou eu prefiro fazer preços diferentes porque é mais justo cobrar menos no e-commerce ok mas quando a pessoa compra no e-commerce eu acredito a venda pra loja física mais próxima pra não concorrer com essa minha loja física né então existem várias alternativas eu sugiro que você pesquise sobre estratégias multicanais aqui no portal do e-commerce Brasil e em outros sites pra você entender um pouquinho sobre a estratégia de como você precifica valores diferentes loja de diferença e afins tá bom vamos lá usando de novo análise de concorrência não faz parte do meu termo do nosso trabalho sim faz parte mas acho que mais importante do que a gente se preocupar com todos os indicadores que a gente pode ter é sim saber qual é a eficiência do nosso trabalho né então se você conseguir dados de pesquisas que digam sobre a taxa de conversão média e tudo mais vamos usar só que se a gente gastar muito tempo com isso a gente não está focando na eficiência do nosso próprio trabalho a gente tem muito que otimizar o nosso próprio BOE a nossa própria própria conversão o nosso próprio teste da BEI multivariáveis pra otimizar né então não estou falando de ter algo de concorrência ruim pelo contrário é muito bom a gente tem que sempre procurar comparar só que não é o principal tá não é só de análise de concorrência de benchmark que a gente que vive o nosso trabalho se não encontrar não encontrou a gente segue e faz o nosso próprio plano né a Ana Paula pergunta se você tivesse uma loja virtual como seriam os cinco principais indicadores para acompanhar direitamente ou semanalmente cara depende muito do nicho que você vai trabalhar mas eu já trabalharia com os principais indicadores que já aparecem na maioria das ferramentas que seria ticket médio taxa de conversão índice de recompra ou taxa de compradores retornantes né também avaliaria aí algum índice de retenção ou seja meu quanto tempo um cliente demora para comprar novamente nossa loja ou quanto tempo ele demora para decidir a compra né seriam alguns dos principais indicadores aí para a gente acompanhar tá bom o livro que eu vou passar para você tem um link logo mais nos próximos slides ele tem muitos indicadores sugeridos para vocês aí vocês vão poder usar como exemplo tá bom deixa eu ver o próximo entendi direito você falou de passar a comissão de uma loja virtual para uma loja física sim já vimos casos disso parece impressionante sim mas às vezes você tem um fabricante que vende tem diversas lojas ou diversas franquias vendendo o mesmo produto e aí o que acontece as franquias acabam ficando com ciúmes ou prejudicadas pelo que a loja virtual vende e aí alguns desses fabricantes ou alguns desses grandes varejistas preferem repassar a comissão ou repassar o crédito da venda para a loja física mais próxima e aí você faz com que todas as lojas estejam empenhadas em também evoluir né o vamos dizer o canal online que é muito importante tá então assim sim tem estratégias diferentes e a gente tem que se preocupar que meu não é só um modelo que existe não é só a gente falar não a loja é a loja e a loja física é a loja física o consumidor não vê essa diferença né você vê muitos exemplos hoje de empresas em que você compra online e retira o produto na loja física mais próxima e como é que você atribui isso vai ter que fazer um planejamento financeiro muito bem entre as lojas né pra gente saber o que acontece e saber acreditar corretamente bom a famosa estratégia do Sena Azul pra quem quer investir no mercado um pouco concorrido pode ser válida pode ser válida mas se você conhecer esse mercado né se você conhecer aonde você está indo você acaba investindo num negócio quase certeiro num nicho né ou em alguma coisa bem específica se você tiver um produto tão bom e você identificar que a necessidade das pessoas é tão boa e que a procura por coisas parecidas mas não exatamente essa é razoável é muito válida né então enfim o que a gente está falando aqui são mais até indicadores do que estratégias de negócio né mas enfim essa estratégia do Sena Azul de a gente encontrar mercado concorrido ou diferenciais muito fortes vale e a gente tem que saber medir isso tá o Álvaro o Álvaro está aqui vamos lá pode compartilhar alguns indicadores de engajamento não venda como conversão de captador de e-mails e ações futuras bom indicadores de engajamentos é uma é uma coisa bem polêmica porque a gente tem que avaliar coisas que são muito onde assim subjetivas né só que quando a gente começa a imaginar como é que é o comportamento do consumidor a gente começa a chegar a alguns indicadores de engajamento interessantes né a gente tem muita coisa relacionada a social media que são relativos a pessoa deu like se a pessoa retweetou se a pessoa encaminhou seu produto para alguém coisa desse tipo isso não deixa de ser válido e quando a gente está falando de engajamento a gente tem que se colocar na pele do consumidor sobre o que mostraria que ele realmente gostou da sua marca né a gente tem alguns clientes que trabalham principalmente com branding ou com análise de engajamento em que pra eles a coisa mais importante do site é saber se a pessoa ficou o máximo de tempo com a marca no site se ela jogou o jogo por duas horas e não só por cinco minutos né se a pessoa assistiu o filme o filmezinho da propaganda ou algum filmezinho que foi feito disponibilizado no blog se ele assistiu o filme até o final ou se ele assistiu só os primeiros cinco segundos e ficou enjoado né então o indicador de engajamento a gente pode alguns que eu já usei foi índice de complexão de vídeo né ou seja quantas pessoas vêem o vídeo até o final é tempo médio gasto em jogos né ou seja tempo de fidelização aí com alguns conteúdos interativos a gente tem índice de engajamento com conteúdo principalmente textos e posts em redes sociais mais a ver com retweets e com likes né ou seja índice de likes ou seja de todos os conteúdos que você posta quantos são likeados ou qual a média de likes pra cada conteúdo que você posta né são coisas que são bem úteis pra isso pode ser coisa mais avançada mas a gente precisa entender um pouquinho mais a estratégia do negócio pra saber colocar isso né deixa eu ver o que mais existe como excluir das métricas dos grupos IPs da minha empresa a fim de deixar sim tem como a gente excluir os IPs da empresa só tem que ser IP fixo se você tiver um IP dinâmico não vai adiantar porque esse IP toda vez que conectar na internet ele vai mudar e o analítico não vai saber qual que é o certo pra filtrar aí você vai ter que fazer algumas gambiarras pra conseguir extrair o seu valor da sua equipe tá pessoal eu vou passar um pouquinho pros próximos slides até com um pouco mais de velocidade porque a gente já teve muitas e muitas perguntas e a gente tem muitos slides pra passar tá se a gente não chegar até o final se a gente passar muito rápido os slides eles vão estar disponíveis pra download e você pode mandar as dúvidas depois tá mas eu vou passar pra cá um pouquinho mais rápido então a gente vai acabar travando aqui e não vai sair quando a gente fala de indicadores a gente tem algumas características pra saber se o indicador é um bom indicador né aqui tem sete características de um bom QPI e tem a fonte de onde saiu esses sete indicadores essas sete características mágicas o Denis Morton publicou esse artigo ele é ele foi vice-presidente do Yahoo pra métricas e hoje roda uma empresa só de métricas ele sabe muito de indicadores sabe muito de métricas tá então quando ele fala de características de um bom QPI ele fala que o QPI tem que ver com os objetivos tem que ter a ver com os objetivos do negócio tem que ser decidido pela gestão e não no dia a dia você não muda de QPI uma vez por dia você muda uma vez no seu planejamento e continua com ele pelo resto do plano da sua excepção o QPI tem contexto ou seja ele não é só um número não é só 100 mil visitas ele tem que ter a ver com alguma coisa do seu negócio com algum aspecto do seu negócio seja ele atendimento seja ele venda seja ele conversão alguma coisa se ele é só um número não é um indicador um QPI tem significado em todos os níveis de negócio desde o estagiário até o presidente ele vai saber que índice de satisfação é índice de satisfação e todo mundo tem que trabalhar em prol daquilo um QPI é baseado em dados legítimos não adianta a gente tentar fazer um QPI e implementar as ferramentas descuidadamente ou sem se preocupar com todos os detalhes técnicos das ferramentas tá bom então a gente tem que se basear fazendo indicadores com dados de ferramentas que a gente confia e se preocupar ao máximo com a qualidade dos dados coletados um QPI é fácil de entender ou seja todo mundo que pegar um índice de satisfação vai saber o que ele quer dizer índice de satisfação diz pelo próprio nome é o índice de quantas pessoas estão satisfeitas com a sua compra ou o seu negócio e um QPI é a base para tomar uma decisão ou tomar uma ação se alguém na sua empresa vai tomar uma decisão sobre o seu negócio e não usa algum indicador seu ou o seu indicador é muito desimportante ou não é um indicador bom ou a pessoa não deu o valor certo para isso ou a importância certa para isso então a gente tem que sempre se basear em indicadores para tomar essas decisões agora chegou aquele link que eu ia passar para vocês do Big Book of QPI devia até ter passado antes nas próximas eu coloco na unidade anterior que vocês já vão até pesquisando aí é um livro um e-book grátis foi utilizado pelo Eric Petterson que é um guruzinho de Web Analytics também ele manja muita coisa e ele fez um compilado sobre os indicadores mais comuns médias taxas percentuais seja para e-commerce seja para a mídia seja para vários objetivos e você pode ver a fórmula utilizada e algumas recomendações sobre cada indicador então é uma boa leitura para você basear os seus indicadores de novo não é só porque você é um e-commerce e o outro também é que vocês vão ter os meus indicadores se o seu objetivo é diferente você vai ter que escolher indicadores diferentes vamos lá um pouco mais rápido vou dar alguns exemplos agora para vocês verem na prática que indicadores são só indicadores eles não são por si só inteligentes eles têm que precisar de pessoas para analisar quando alguém chega para você e fala uau minha loja tem um ticket médio de mil reais poxa um ticket médio maior do que a média do mercado porque o web shoppers publica que o ticket médio é de algumas centenas de reais ok mas mil reais você sabe qual a distribuição de frequência de compras ou seja dos valores de compras de cada compra que você tem no seu e-commerce se você for analisar a distribuição de frequência fazer um relatório de cada venda e colocar isso num gráfico você vai ter mais ou menos isso olha nesse caso é um exemplo nesse caso aqui eu peguei 74 compras que pagaram 100 reais ou seja tiveram um ticket médio de 100 reais 3 com um ticket médio de 200 6 com 500 8 pagaram 1000 e 8 pagaram 10 mil se eu fizer a média ou calcular o ticket médio vai dar mil reais o ticket médio de mil reais representa corretamente esse meu cenário alguém pode dizer sim ou não exatamente o Vinícius já falou não o ticket médio de mil reais não representa porque eu tenho mais de 74% das minhas vendas de 100 reais ou seja olhar para o ticket médio é muito enganador se você não souber como é a distribuição do seu público como é a segmentação então quando você analisar um ticket médio procura analisar também qual que é a distribuição de frequência ou segmentar para saber tá bom qual que é o ticket médio de pessoas que vêm do Google qual que é o ticket médio de pessoas que vêm da mídia qual o ticket médio de pessoas que vêm de São Paulo quando você começa a segmentar as médias começam a fazer mais sentido porque você vai tendo grupos mais homogêneos menos heterogêneos e você começa a identificar comportamentos e padrões de comportamento mais facilmente então as aparências enganam principalmente as médias então tomem cuidado com isso fora a sazonalidade o Vinícius falou fora a sazonalidade se você analisar um ticket médio num período e em outro e englobar os dois períodos a média pode dar muito diferença outra pegadinha aí pra vocês eu tive esses três banners um com preço mais oferta outro com criativo de mulher na praia outro com criativo de criança mais bicicleta qual foi o banner com o melhor resultado? resposta do Jefferson 1 do Bruno depende sim depende muito e a Vanessa falou o 3 na verdade a gente não tem dados suficientes porque isso aí é o resultado de cliques no banner CPR quanto o clique vale pra gente quando a gente está falando de e-commerce não vale quase nada a pessoa clicar ou não clicar no banner não vale quase nada pra gente vale se ela comprar eu posso ter um banner de 0.1 que teve 100 compradores e um banner de 2.1 de CTR que teve 0 compradores e isso eu já vi muito acontecendo então se a gente vai avaliar os banners pro e-commerce vamos analisar a conversão vamos analisar o ROI se a gente analisar CTR pra e-commerce estamos realmente lá as casas então a gente tem que sempre se preocupar que os indicadores não excluem inteligência a gente pode escolher os melhores indicadores se a gente não analisar eles corretamente eles vão levar a gente a decisões erradas e aí a gente se pergunta e as métricas de onde vem? bom, as métricas vão vir de diversas ferramentas a gente não vai usar só o Web Analytics o Web Analytics é só uma das ferramentas a gente vai usar o Server vai usar painéis vai usar ferramentas de monitoramento alguns índices de influência a gente vai usar medindo citações do Twitter citações do Facebook e depois ainda números do seu Web Analytics então você vai ter que se preocupar com vários e vários fatores com várias e várias ferramentas o Tarciso mandou uma pergunta agora não sei se eu estou atrasado na resposta mas o que é QPI? o QPI a gente mostrou em alguns slides anteriores que era Key Performance Indicator que é a sigla americana para Indicador Chave de Performance ou seja nada mais é do que Indicador em português bem claro e o Indicador ele serve para dizer para a gente que é um número que guia a gente para alguma decisão então o QPI é um indicador numérico uma métrica que diz para a gente se a gente está indo para o lugar certo ou errado é como se fosse uma métrica que diz para a gente algo valioso para o nosso negócio não é o número de page views não é o número de visitantes é por exemplo uma taxa de conversão é o índice de influência um QPI geralmente é um indicador que se o seu negócio for para cima ou para baixo o seu QPI vai ser alterado e vai refletir essa mudança vamos lá quando a gente fala das ferramentas a gente vai estar falando de pistas que os usuários deixam e que pistas são essas? bom o usuário deixa várias pistas quando está na internet os usuários deixam pistas com relação ao que elas estão fazendo na mídia o que elas estão fazendo em relação ao seu site ao seu aplicativo como elas estão navegando o que elas estão fazendo em outros sites que não são seus e o que elas estão fazendo nas redes sociais e deixam várias outras pistas em muitos outros lugares e aí existem ferramentas para medir as pistas que os usuários deixam em cada um desses ambientes quando a gente está falando de analisar a mídia a gente tem que se preocupar em usar um bom web server para analisar como é que as pessoas estão clicando ou visualizando as peças qual a frequência média qual a interação média como é que está isso na nossa campanha quando a gente quer saber o que as pessoas estão fazendo no nosso site qual caminho elas estão percorrendo que conteúdo elas estão lendo se a gente quer cruzar alguns dados de perfil do usuário com conteúdo com alguma coisa desse tipo ou se a pessoa comprou ou não comprou um produto porque a gente integrou os dados de e-commerce dentro da Banalytics a gente vai usar a ferramenta de Banalytics se a gente quer analisar como que as pessoas estão navegando em alguns canais de portais ou estão navegando em outros sites a gente vai ter que usar o que a gente chama de painéis de audiência de pesquisa e-box, net ratings com score hitwise os do google enfim muitas outras também e quando a gente quer analisar o que as pessoas estão falando nas redes sociais a gente vai ter que usar a ferramenta de monitoramento eu vou passar rapidamente sobre cada tipo aqui mas está bem autoexplicativo os nomes e o que elas dão para você de métrica em ad server você vai encontrar algumas disponíveis no Brasil como a DoubleClick a MediaMind a RealMedia a Atlas e a Predicta que dão para você ferramentas tanto para você instalar no seu próprio portal para você vender mídia quanto no caso que deve ser acho que na maioria comprar mídia e veicular a sua mídia através da sua própria ferramenta para que você controle como é que está a vinculação de vídeo e saiba extrair métricas relevantes para você tem algumas métricas simples como CTR e tem métricas mais complexas como VTR ViewTrue quando você consegue saber se a pessoa não clicou no banner mas ela visitou o seu site depois e isso você vai precisar de alguma implementação um pouquinho mais avançada no seu web server o que você tem que tomar de cuidado bom algumas dessas métricas específicas você vai ter que implementar tags específicas então como VTR igual falei do ViewTrue você vai precisar de métricas específicas de implementação de tags específicas e quando a gente está falando de operar mídia a gente está falando de às vezes operar centenas de peças ou de agendar execução ou de muitas coisas desse tipo então você vai ter que procurar junto com o fornecedor da ferramenta se ele tem serviço de operação de mídia ou seja Edge Operations ou se você pode contratar uma outra consultoria que é especializada nisso faz só isso o Alex falou aqui no chat que o DoubleClick tem uma versão gratuita sim o DoubleClick tem uma versão gratuita para Small Business para Publisher ou seja para você veicular banners no seu site para você veicular banners em outros sites como anunciante ele não tem uma versão gratuita mas tem um OpenSeer chamado OpenEx que você pode estar no seu próprio servidor e você pode fazer isso deixa eu ver tem mais uma pergunta lá Camila o vídeo vai ser disponibilizado em gravação também? acredito que sim está tudo sendo gravado deixa eu ver aqui se continua a gravação ok está tudo sendo gravado e depois ele vai ser disponibilizado para todo mundo tá bom? vamos lá continuar ah, tinha uma pergunta antiga aqui do André uma escala de 1 a 5 quando está o Google Analytics cara eu acho que eu já falei isso antes mas ele está cara acho que no topo de quem quer começar qualquer estratégia de digital ou enfim estratégia de site e-commerce porque não vai custar nada e você vai ter a melhor ferramenta ever disponível para você trabalhar com métricas em que você tem o melhor custo-benefício então o que eu fiz hoje se você não tem um e-commerce de milhões de reais e você não tem necessidades muito específicas cara o Analytics vai ser o melhor para você invariavelmente tá a gente já tinha outras opções de mercado parecidas como Yahoo Analytics e o Web Center da Microsoft mas eles foram descontinuados e hoje em dia só sobrou o Analytics como uma ferramenta gratuita de larga escala e que tem a maioria dos recursos que você precisa para tocar com o teu projeto tá bom? eu daria nota 5 eu daria nota 5 pra ele vamos lá outro tipo de ferramenta depois do Observer a gente tem os painéis de pesquisa o Double Click Ad Planner que é uma ferramenta gratuita do próprio Google o Inbox and Attracts o Cosform Indiematrix o Experience são ferramentas em que eles monitoram o que algumas pessoas no Brasil fazem algumas pessoas no país no mundo fazem e eles extrapolam esses números para o universo todo ou seja eles recrutam pessoas que vão navegar na internet através de ligações aleatórias ou através de convites pela internet e essas pessoas elas são monitoradas em tudo que elas fazem na internet se elas usam MSN se elas usam Google Talk se elas acessam site X ou site Y e aí depois eles fazem um relatório falando olha se essas 10 mil pessoas que eu monitoro que estão nesses estados estão acessando esse e esse site eu vou fazer um ranking dos sites mais acessados e estimar quantos milhões de visitas cada site tem se vocês procurarem no Google esse Double Click Ad Planner vocês vão ver uma ferramenta bem legal para vocês compararem os sites de concorrentes também o principal problema de você que vocês vão encontrar acho que logo de cara é os sites que vão aparecer nessas ferramentas são sites só com um bom volume de tráfego ou seja se o site tem menos do que 100 mil visitas por mês provavelmente ele vai ter dificuldades para aparecer ou vai aparecer com dados imprecisos porque a amostra dessas ferramentas apesar de algumas serem maiores que as outras não são suficientemente grandes para pegar todos os sites de nicho então se o site tem menos de 100 mil visitas provavelmente ele não vai aparecer no painel desse salvo alguns alguma sorte de probabilisticamente alguém do painel ter acessado o seu site também tem a hitwise é um painel específico para quem trabalha com search marketing eles analisam muito dados de comportamento de busca pelos usuários e o google insights for search é uma ferramenta bem parecida com o do hitwise é gratuita mas é bem mais limitada do que o hitwise ele te dá alguns relatórios mais básicos mas analisa palavras mais buscadas por região compara um termo entre o outro para você decidir suas estratégias de search marketing ou até suas estratégias de demanda de produtos você quer saber se maresias é mais procurado que o campus de Jordão em qual época do ano você coloca lá as duas palavras você vai ver o gráfico e a distribuição do país e tudo mais vamos lá outro tipo de ferramenta que eu acho que deve ser o que a maioria espera ou que a maioria já conhece que é a ferramenta não deixa eu falar de painéis aqui ainda tem uma recomendação em painéis a gente tem uma recomendação que é cada ferramenta tem uma amostra diferente e uma metodologia diferente então se informe sobre essa sobre a metodologia de cada ferramenta senão a gente acaba decidindo errado porque uma ferramenta pode ter uma amostra X outra Y e para o seu negócio uma amostra X é mais importante algumas atuam em mais países da América Latina outras atuam mais focadas em regiões do Brasil enfim você tem que conhecer exatamente cada ferramenta antes de contratar tem algumas pessoas saindo aqui a gente já está chegando no final da nossa sessão prevista eu vou continuar um pouquinho mas se alguém tiver que sair não se preocupe depois a gravação continua e depois o PPT já é disponibilizado para vocês e o PDF acho que já disponibilizaram para vocês o link lá no começo deixa eu ver aqui se eu tenho um link para replicar para vocês de qualquer maneira vocês vão receber isso depois deixa eu ver se eu tenho um link ah tem aqui olha algumas pessoas estão falando ah já mandaram aqui o link estático do iMasters então está tudo lá vamos lá quem quiser continuar ainda eu vou falar mais um pouquinho fazer um resumo para fechar porque a gente tem muito conteúdo mas quem precisar ir depois pode baixar tudo mais lá tá bom vamos lá olha quem não conseguir a gente manda um link corrigido depois acho que muita gente está tendo problemas no download está meio estranho vamos lá a gente tem também ferramentas de deixa eu ver se eu passei ferramentas de monitoramento em redes sociais né ferramentas de monitoramento em redes sociais servem para a gente analisar posts citações saber o sentimento de alguns posts né para analisar quem são os influenciadores para quem quem são os agressores ou os atores de marcas e afim né a gente tem alguns exemplos disponíveis no Brasil aí a Scoop é brasileira recomendo bastante a Brandwatch é inglesa e tem um bom sistema de spam a Radiance X tem uma ferramenta bem completa com até um gerenciador de gráficos de dashboards e afim e a SocialMap que é uma ferramenta argentina também muito inteligente tá para trabalhar com isso então vale vocês pesquisarem e saberem o que o que cada um oferece o que tem diferença entre uma e outra as classificações da automática de sentimentos polaridade ainda não são tão precisos alguns vão ter métodos mais específicos ou mineradores mais avançados do que outros tá outra diferença que faz bastante quando você vai escolher a ferramenta ou você vai configurá-la é que quando você vai escolher os termos e as palavras monitoradas você tem que escolher com muita inteligência você tem que escolher com muito cuidado porque senão você acaba chegando em muitos erros imagina você por exemplo monitorar a palavra vivo você monitorar a palavra oi você monitorar a palavra claro você vai ter que fazer muitas negativas excluir bastante coisa então tome muito cuidado com isso e ferramentas diferentes tem métodos diferentes capturam atualizações diferentes que quem experte se compare testem antes de comprar tá bom tem uma outra que falaram que é aceita.com.br que é um ótimo custo-benefício vale testar também viu dica do Alex deixa eu ver como é que a gente tem Web Analytics essa daqui acho que é o que todo mundo quer saber acho que muita gente já tem um contato com o Google Analytics ela vai dar métricas que a gente já conhece em relação a visitas page views visitantes tempo médio e rejeição a gente tem aí as três mais expressivas do mercado que são a Google Analytics Adobe Site Catalyst e IBM Core Metrics Adobe IBM são pagas são muito boas complexas mas são pagas e eu recomendaria só se você já tem uma equipe bem boa para cuidar disso e tem necessidades que realmente precisam de todos esses recursos se você está começando e não sabe por onde começar não tenha dúvida vai para a gratuita vai para a Google Analytics evolua tudo o que você tem que evoluir e aí você vai saber decidir se você precisa ou não dessas outras ferramentas tá mas não quer dizer que elas não sejam úteis a Adobe Site Catalyst é animal tem muitos e muitos relatórios e IBM Core Metrics também tem muitas vantagens para trabalhar tá bom o Web Analytics ele analisa tudo que a gente faz no site então a gente analisa navegação analisa como as pessoas estão interagindo com o conteúdo analisa perfil de browser qual o navegador mais utilizado são muitos aspectos o Web Analytics é um universo a parte porque tem centenas de relatórios e dezenas de variáveis para a gente cruzar o que mais que a gente pode falar de Web Analytics a gente também tem a análise de funil isso é muito importante para o e-commerce se você identifica os passo a passo como que seu público está indo do começo ao fim até a venda você consegue identificar onde está o problema nesse exemplo aqui desse slide a gente consegue ver que na confirmação do Checkout é onde a gente perde mais usuários é onde a barrinha que está mais vermelha é onde a gente tem 39% das pessoas não passando para o passo seguinte e é aqui que a gente vai trabalhar é aqui que a gente vai otimizar os outros passos parece que estão ok enquanto que aqui é onde a gente perde mais gente então analisar funil é uma coisa muito importante para o e-commerce e que a gente tem que se preocupar para descobrir o que está acontecendo outra coisa importante para a gente analisar no site com a Web Analytics é o que as pessoas buscam no nosso site se as pessoas buscam conteúdos porque elas estão perdidas ou buscam conteúdos que elas não encontraram ou buscam qualquer outra coisa e analisar o que as pessoas buscam é muito importante pelo simples fato de que a pessoa está dizendo com as palavras dela o que ele esperava no seu site ou o que ela queria achar e se você fizer um relatório bem feito disso você descobre coisas incríveis e pode melhorar o seu site tem esse livro recomendado que eu já li e acho que é muito interessante para quem quer começar a analisar buscas dentro do seu site e que você vai descobrir coisas sensacionais sobre o que os usuários fazem no site que você talvez não saiba e ele só vai ter isso pela busca deixa eu ver deixa eu ver aqui tem umas perguntinhas tem uma pergunta deixa eu ver aqui em relação a links patrocinados sugere as principais Google e Yahoo e Bing bom cara todas as plataformas de links patrocinados tem sua vantagem inclusive pela distribuição porque cada plataforma vai ter uma distribuição específica por exemplo o Yahoo e o Bing estão bem integrados agora e conseguem atingir a gente da Microsoft para o mercado americano por exemplo está muito importante no mercado brasileiro a gente sabe que um grande percentual quase 90% do tráfego de buscadores no Brasil é Google então se eu fosse falar para começar vamos começar pelo maior tráfego vamos começar por onde está o maior volume de pessoas buscando começaria por Google mas as outras tem recursos muito interessantes que vale a pena a gente ver e se você estiver trabalhando com um nicho muito específico ou tiver atingido o máximo de investimentos que você já tem não tem por que não procurar essas outras são ferramentas muito boas também para links patrocinados deixa eu ver bom agora falando um pouquinho sobre origens de tráfego é outra coisa que a gente analisa com Web Analytics quando a gente analisa se as pessoas vieram ou compraram no nosso site vindas de Google vindas de Twitter vindas de Facebook ou vindas de algum site de algum link que a gente publicou em algum site só que analisar só essas origens diretas não é muito eficiente porque a gente só nesse modelo anterior nesse slide anterior aqui a gente acaba analisando só o último clique a gente acaba analisando só o que as últimas pessoas o que vamos assim vou reformular minha frase a gente acaba analisando o último site em que a pessoa que chegou no nosso site ou fez a compra com a gente o último site que ela estava é o que a gente chama de paradigma de último clique a pessoa estava antes da visita ao nosso site no Twitter ele clicou e veio para o nosso site logo antes da visita ao nosso site ou da compra ele estava no Google e acabou clicando no Google e vindo para o nosso site só que o último clique não significa que é o clique mais importante porque a pessoa pode ter passado ou clicado no link de social antes ou ontem ou outro dia e aquilo ter feito decidir comprar com a gente e a pessoa só buscou no Google para achar de novo a loja e finalizar a compra concorda? e aí se a gente não analisar esse comportamento de navegação entre as origens antes a gente vai estar cego e vai otimizar a campanha de maneira errada então a gente tem que preocupar com um relatório novo que tem no Analytics hoje que é o relatório de multicanais em que a gente tem uma visualização diferente a gente tem a visualização de quantas pessoas vieram de uma origem de tráfico quantas vieram de outra e qual a sobreposição que você tem de quem veio pelas duas origens em momentos diferentes e aí você começa a ter conceitos diferentes para analisar esse relatório para você entender melhor o que significa esses multicanais eu recomendo esse linkzinho desse vídeo no YouTube que o próprio Google fez é bem didático e é bem intuitivo para você entender o que significa isso e o que é importante para você então peguem esse linkzinho do YouTube e entendam o que é multicanais porque eles vão explicar muito melhor não só a gente tem que se preocupar com esses multicanais que a gente acabou de falar que a gente chama de multicanais digitais entre social, display, search, email e o que as pessoas fazem pulando de uma origem para outra mas a gente tem que se preocupar em entender que os multicanais são multicanais de diversos outros modelos a gente tem um modelo por exemplo de online to store o quanto o seu canal online influencia na sua loja física o quanto o seu canal online influencia na venda do seu canal por telefone então quando a gente está falando de multicanais ele tem o significado do multicanal do Google Analytics que é canais digitais ou ele também tem o significado de canais físicos para online ou online para físico e isso é essa e entre também canais vamos dizer assim de telos diferentes quando a pessoa está acessando o seu site e ele sai correndo e depois acessa o seu site via celular porque ele está no trânsito no caminho que trabalha como é que a gente identifica que é a mesma pessoa como é que a gente sabe atribuir que aquele canal foi mais importante que o outro a gente vai precisar realmente usar outras tecnologias e outras táticas e aí por isso que eu deixei esse linkzinho do Avina de novo para vocês entenderem isso um pouquinho melhor vamos lá vamos passando bem rápido que a gente vai estourar de repente temos perguntas aqui links patrocinados do Facebook você já usou? sim já usei ele é muito legal para segmentar pelo interesse para segmentar por diversas variadas do Facebook a interface dele de administração está evoluindo muito ele era muito simples agora está ficando mais poderosa mas tem conceitos diferentes eles tem conceitos por exemplo de você anunciar não só o texto que você quer mas anunciar também posts que você veicula na sua fanpage que são as histórias patrocinadas que eles chamam e isso é muito eficiente então quando você estiver falando de Facebook você vai ter que se deparar com conceitos diferentes e as métricas que eles vão usar vão ser diferentes vão ser métricas sociais vão ser métricas de engajamento vão ser métricas de alcance e de compartilhamento então é bom sim só que a gente vai ter que se preocupar com outras métricas e tomar outros cuidados o Aníbal também mandou uma pergunta que é o que é exatamente a taxa de rejeição a taxa de rejeição pela definição mais padrão é quantas pessoas entram no seu site e não decidem não fazer mais nada do que elas planejavam fazer por exemplo elas chegam no seu site na home procurando um produto e elas não avançam para nenhuma página ou não clicam em nada para evoluir isso daí entrou e saiu como a França diz bate e volta como o Jorge falou é isso aí a taxa de rejeição pela definição é isso visitas que não evoluíram depois do começo só que para cada cenário eu recomendo que vocês pensem a sua própria taxa de rejeição por que seria bom a gente pensar a própria taxa de rejeição porque sites diferentes tem objetivos diferentes vamos fazer um exemplo aqui se você tem um blog se você instala a tag de Google Analytics padrão na grande maioria das vezes se você tem um blog você vai ver que a sua taxa de rejeição é quase 90% por que que é 90% já pararam para pensar que um blog coloca todos os posts a maioria dos posts mais novos logo na home o usuário entra vê todos os posts viu até o final e enfim leu tudo e depois saiu da primeira página isso para a gente é rejeição se a gente definir que isso não é rejeição porque o cara leu tudo então cara a taxa de rejeição padrão não vai servir para a gente a taxa de rejeição padrão é se a pessoa viu uma página só e saiu do site só que no caso de um blog a taxa de rejeição tem muito mais a ver com o tempo médio que ela ficou ou quanto ela deu de scroll na página do que propriamente com se ela viu uma página ou não concordam? então a gente vai ter que fazer implementações avançadas ou personalizadas de Google Analytics ou de outra que a mídia de Analytics para medir se a pessoa interagiu pelo scroll se ela minimizou a janela se ela maximizou a janela se ela passou mal se ela clicou no botão para a gente saber que ela não é uma rejeição então a taxa de rejeição é um bate e volta sim mas para cada caso é um caso e vale a pena a gente fazer uma implementação mais avançada ou a gente repensar se a taxa de rejeição é exatamente o que a gente precisa através do Google Analytics tem como determinar os scrolls sim é possível mas não é padrão ou seja você vai precisar de um programador bem sapo em JavaScript em eventos em jQuery para identificar a interação de scroll e ele mandar um evento para o Google Analytics dizendo olha essa pessoa fez um scroll porque a partir do momento que você manda para o Google Analytics que essa pessoa fez um scroll o Google Analytics não considera mais aquilo um bounce então vale a gente vamos dizer assim se a gente não é de tecnologia ou programador a gente se aproximar do programador e ver o que ele pode fazer para a gente medir coisas mais avançadas implementar o básico do Google Analytics é muito fácil copia e cola a matéria só que tem muitos recursos avançados e muitas customizações que podem ser feitas que vão depender muito do nosso planejamento e também de como a gente implementa essas métricas mais avançadas tá bom? voltando aqui para o slide é meio confuso essa questão de mandar na seção de perguntas ou na seção de comentários o Álvaro também mandou aqui na seção de comentários no caso de conteúdo se a pessoa leu ou não rejeitou se a pessoa leu ou não rejeitou a gente vai ter que descobrir algum jeito de medir isso se a pessoa passou o mouse se ela clicou no meio do texto ou coisa desse tipo a gente vai ter que inventar uma métrica que funcione para o que a gente precisa decidir quando a gente está falando de origem de tráfego de multicanais depois que a gente definiu em qual passo cada origem estava por exemplo esse primeiro gráfico que a gente está nesse slide mostra esse paradigma do último clique que é toda atribuição de origem que é feita para uma campanha é feita a partir do último clique ou seja se a pessoa veio através do Google AdWords se ela veio através de um patrocinário ou procurou no Google a sua site a origem que vai estar marcado no Google Analytics é veio do AdWords e converteu então uma compra vai para essa origem só que e se você quiser dar um peso diferente ou seja valorizar quem estava quando a visita foi gerada através de um banner mas a pessoa não converteu naquela primeira visita converteu só depois você vai ter que usar modelos diferentes de atribuição e isso vai ser manual não tem jeito a gente vai ter que exportar esses dados fazer cálculos manuais tá o importante é vocês saberem que isso existe e que tem ferramentas específicas para isso e que a gente tem que investir em conhecer isso mais estudar isso mais porque isso é uma coisa muito recente no mercado e que a gente precisa evoluir nisso tá bom? tem mais gente saindo não se preocupem baixem depois valeu para eu participar vamos lá falando de outras coisas que a gente pode fazer com Web Analytics já ouviram falar de Cohort Analysis Cohort Analysis é uma coisa muito legal para a gente fazer em Web Analytics principalmente quando a gente está falando de retenção fidelização e relacionamento Cohort Analysis é um tipo de análise que mostra esse gráfico aqui em que você coloca duas dimensões de tempo uma na vertical outra na horizontal e você faz perguntas para o seu Web Analytics desse tipo mostra-me pessoas que se cadastraram e depois visualizaram alguma página algum dia depois você pode fazer perguntas mais avançadas também mostra-me visitas que compraram e depois voltaram a comprar e aí ele vai preencher aqui com azulzinho claro ou azulzinho escuro e com os percentuais que pessoas são essas ou quantas pessoas passaram por isso se a pessoa comprou no dia 11 e voltou no dia seguinte ou voltou depois de dois dias ou voltou depois de três dias ou voltou depois de quatro dias então Cohort Analysis é uma coisa muito avançada para trabalhar com isso sugiro que vocês pesquisem estudem só que isso por exemplo vocês ainda não vão ver no Google Analytics vocês vão ver em alguma daquelas outras ferramentas grátis ou de baixo custo que eu falei para vocês lá essa daqui que eu tirei o Print Screen é da Mixpanel é uma ferramenta que tem uma versão gratuita até 25 mil page views eu acho se não me engano mas os preços delas são bem honestos e você consegue ter acesso muito fácil a eles também essa Mixpanel você consegue implementar vários tipos de métricas diferentes que você não encontra nas outras ferramentas e esse caso de analisar ciclo de vida do consumidor fidelização retenção e tudo mais para e-commerce é um dos diferenciais deles de longe tem mais uma perguntinha aí mas para que tudo isso aconteça precisa de programação sim implementar Web Analytics é metade do trabalho é pura programação você não vai conseguir fugir disso em Web Analytics por isso que é bom contar com seu personal nerd como falaram aqui no curso que a gente fez com seu personal developer ou se você já é um developer não tenha medo pegue o manual e implemente isso eu falo com toda propriedade porque eu comecei minha vida como programador fui fazer propaganda agora estou finalizando meus estudos em data mining e realmente a gente precisa envolver muitas áreas para trabalhar com métricos de Web Analytics a gente precisa saber um pouco de programação a gente precisa saber um pouco de negócios a gente precisa saber um pouco de estatística a gente precisa saber um pouco de tudo é lógico que algumas empresas já tem perfis especializados nisso então conte com esses perfis procura um desenvolvedor que já conheça um pouco de Analytics ou então mostre para ele a ferramenta mostre a documentação e ele vai saber fazer tudo que você precisa ou ele vai pesquisar para fazer tudo que você precisa mas é bem possível tá bom vamos lá o que mais que a gente tem aqui Web Analytics aplicações e usos a gente já sabe tudo que a gente precisa aqui a gente já falou bastante no meio do caminho analisar resultados de sites e campanhas mensurar vendas e transações navegação e consumo de conteúdo isso aliás é uma coisa que é importante frisar aqui a gente falou de e-commerce o tempo todo mas a gente não falou da implementação das variáveis de e-commerce no Google Analytics né para você implementar as variáveis de valor da venda qual produto foi comprado qual categoria era qual produto tudo mais a gente vai precisar muito implementar tags avançado do Google Analytics e a gente vai precisar de um programador do nosso lado para ajudar tá bom não esqueçam disso mais um alerta aí para vocês é a qualidade dos dados que você vai implementar no Google Analytics ou em qualquer outro termo de Google Analytics vai depender muito da qualidade da sua implementação técnica então quando você fizer a sua implementação acompanha com o desenvolvedor se é aquilo exatamente que você queria né acompanha se os dados estão chegando no relatório do jeito que vocês dois imaginavam você e o programador né se não forem a mesma pessoa e as ferramentas diferentes tem tags diferentes a gente vai ter que saber planejar junto com o desenvolvedor como que a gente vai implementar as séries diferentes né então são muitos 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 detalhes que a gente realmente trabalhar tem mais uma perguntinha aqui deixa eu ver isso daria uma outra web aula poderia ser múltiplo podem ser múltiplos se eu perder o foco sim se o profissional é múltiplo e tem todas as tarefas atribuídas a ela não quer dizer que a gente não vai especializar ou profissionalizar o mercado tá pra você ter uma ideia eu quando comecei a trabalhar com isso eu fazia de tudo eu cobrava a falta e depois cabeceava pro gol porque não tinha ninguém que sabia tudo isso então você tinha que ir lá pesquisar a parte técnica da implementação a parte estatística da análise fazer o relatório e ainda apresentar pro cliente sendo o atendimento da conta né todo mundo que você conhecer com mais experiência nesse mercado vai falar que fez a mesma coisa né porque no começo é assim mesmo não tem pra onde fugir mas ao longo do tempo a gente já começa a especializar na empresa que eu trabalho lá agora tem uma área técnica de desenvolvedores só focados em a banalítica então são programadores com todas as qualidades de um programador só que ele só implementa tags de banalítica ele sabe fazer ninjices e miséria com essa tag né e ele não faz relatório ele só faz tag então a gente acaba focando algumas pessoas quando a gente tem uma empresa com um volume de pessoas suficiente quando a gente tem um mercado maduro suficiente porque no começo a mesma pessoa que fazia o relatório era a pessoa que implementava tag agora não agora a gente já tem pessoas que fazem só relatório e pessoas que só implementam tags e aí a gente começa a criar focos específicos né mas realmente acho que tive a gente teve muitas ideias aqui sobre RH e sobre como é que é carreira de métrica que a gente poderia depois falar em um outro evento numa outra aula só sobre isso só sobre como a gente planeja isso o Sandro também está pedindo uma indicação de livro para AdWords cara livro para ferramenta para plataforma é um problema porque ele fica desatualizado muito rápido o que eu recomendaria para você é pegar todos os tutoriais que tem no próprio help do AdWords tem vários videozinhos tem vários treinamentozinhos tem o treinamento da certificação do Google que eles te dão como otimizar campanhas e tudo mais que é muito bom né mas assim livro tudo que eu já pesquisei sobre isso ficou defasado muito rápido o que eu poderia indicar para vocês são livros mais genéricos em relação a métricas a conversão a otimização porque eles vão servir não só para AdWords mas vão servir para muitas coisas para campanhas e afins um dos livros que eu até participei da revisão técnica aqui para o Brasil é um chamado Otimização de Conversão eu estou colocando aqui no chat para vocês procurarem nas livrarias por aí tem livrarias online vendendo isso aí Otimização de Conversão é da O'Reilly publicada aqui no Brasil pela Nova Tech ele fala de tudo de testes de métricas de search de campanhas de indicadores fala de tudo fala de landing page fala de muita coisa então se você está a fim de livros ou literatura para isso acho que vale bastante o André comentou aqui depois que eu soube que o próprio Google usa uma ferramenta própria que a campanha aqui não é que disponibiliza para o público aqui eu me triste é porque a gente tem realmente ferramentas que automatizam alguns processos de adwords que acabam ficando mais fácil gerenciar as campanhas ou publicar as campanhas então o próprio Google disponibiliza uma ferramenta que é Google Google Editor que permite você subir as campanhas mas tem muitas outras no mercado Merri Software tem a Click Equations tem vários outros fornecedores que tem ferramentas às vezes mais inteligentes do que a própria Google para subir as campanhas então pesquise porque sempre tem alguém fazendo alguma coisa melhor por aí e aí a gente chega agora ao final de bom vimos bastante sobre indicadores sobre estratégias sobre mercado sobre RH sobre tipos de ferramentas diferentes tipos de relatórios diferentes foi um bom resumo foi um webinar que tentou pegar um resumo de tudo isso estourou o tempo porque é um assunto muito cheio se alguém ficou sem perguntas aí por favor mande mesmo que termine aqui a gente continue a conversa depois porque é muita coisa só que tem mais uns recadinhos para deixar para vocês primeiro é sempre que vocês analisarem um indicador ou uma métrica assim que vocês verem a média ou verem o número geral segmente ele se você de novo analisar só o número geral você vai estar vamos dizer assim subestimando a análise que você pode fazer então se você pegar a sua taxa de conversão e segmentar por cidade por região segmentar por perfil de pessoas segmentar tudo isso você vai conseguir entender melhor como é que cada público funciona você pode criar segmentos incríveis o BoaList tem um recurso muito fácil para você trabalhar com segmentos que são segmentos avançados é grátis você já consegue fazer você já consegue analisar em mais profundidade então segmente muito tá outra dica aí para vocês é integre os dados não ache que só a BeAnalytics vai resolver o problema você vai ter que usar dados de pesquisa vai ter que usar dados de campanhas multicanais vai ter que usar dados de ferramentas de multivariáveis ou de testes ou de vendas e ferramentas de atendimento né o Álvaro que está entre a gente aqui na conversa é um cara que meu excelente profissional nisso já pesquisou muitos desses tipos de ferramentas e já implementou muito onde ele trabalha a gente conversa muito sobre o que ele tem implementado o que ele tem feito lá e cada hora ele aparece com uma ferramenta nova que vai agregar mais recursos e mais inteligência e mais alguma coisa lá tem coisas que ele tem feito até internamente tá que nenhuma ferramenta ofereceu para eles criar internamente então vale a pena vocês ligarem tudo isso para fazer inteligência inteligência de negócio métricas não é responsabilidade de uma ferramenta só é responsabilidade de todo o seu processo que você organiza a França também está indo obrigado depois a gente disponibiliza o link e o último recado é é difícil acertar de primeira então se você descobrir um problema no site se você não sabe para onde ir faça um teste teste duas versões de página teste duas versões de botão teste muitas coisas porque você só vai descobrir realmente que melhor funciona testando encontrou um problema cria uma hipótese e faça várias versões né deixa eu ver aqui se eu tenho um link do YouTube multicanais pedindo para passar para vocês e sobre cursos e palestras sobre Abenalytics gratuito lembra aquele link que eu passei sobre o grupo de discussão de Abenalytics no Brasil lá tudo isso que acontece de Abenalytics eles divulgam lá o IAB faz bastante eventos acompanha a agenda do IAB e todos esses outros eventos são eventos organizados informalmente por profissionais do mercado então acompanhem naquele fórum participem desse fórum e aí vocês vão saber tudo o que acontece todo mês vai ter uma noticiazinha lá de alguém falando olha vai acontecer o Abenalytics na semana que vem todo mundo é convidado é gratuito só basta se inscrever e depois participar do Happy Hour vale muito vocês participarem a maioria desses eventos tem acontecido em São Paulo mas isso não impede que isso aconteça em qualquer outra região são eventos que são organizados pelas próprias pessoas não tem nenhuma empresa organizando isso no começo eu organizava isso com algumas pessoas depois veio o Rui Carneiro que algumas pessoas devem conhecer também e organizou por muitos e muitos anos enfim as melhores edições do evento e foi ele era ele que organizava pessoalmente então se você tem esse interesse organiza na sua própria cidade esse evento deixa eu até achar o link pra vocês aqui de onde surgiu esse evento pra vocês saberem o que acontece no mundo todo e que é vamos dizer assim organizado pelas próprias pessoas e aí as pessoas divulgam nesse mesmo site aqui e acaba virando um movimento aí se vocês tem interesse de sediar um negócio desse vocês mesmos podem criar chamar as pessoas divulgar e depois já estou vendo alguns convites aqui em Vitória legal hein o Álvaro já recomendou também outra ferramenta vai ter uma o Álvaro ficar lá em Campo Grande né Álvaro a gente vai ter uma edição do E-commerce Brasil lá em Campo Grande também vai ser bem legal se vocês quiserem organizar esses próprios eventos na sua cidade também organiza e recomendo muito porque quando a gente reúne as pessoas da própria região que trabalham com isso a gente troca muito mais informação e a gente acaba evoluindo no mercado troca indicações de profissionais troca indicações de livros e assim a Ana Paula ainda perguntou aqui tem alguma empresa de Behavioral Targeting que a gente indica cara Behavioral Targeting é um assunto muito amplo né eu indicaria duas que eu conheço que fazem trabalhos parecidos mas não são iguais mas você vai ter que entender com eles o que é melhor para você tá as duas que eu vou indicar são brasileiras uma é a BitBuckets Bit Buckets e a outra é a Naveg Naveg é uma ferramenta muito legal tá tem muita gente acho que está participando do curso que já do webinar que já usou também as duas ferramentas uma faz segmentação preditiva mas também trabalha muito com Behavioral Targeting e a outra faz Behavioral Targeting puro que é trabalhar com as com as ferramentas com os dados que você tem no seu site você preencher os dados e fazer segmentação mas as duas são muito boas são brasileiras orgulhos do do Brasilzão aí né enfim tem outras várias internacionais mas essas duas acho que são top no mundo mesmo tá tem Curtel Behavior Next Performance tem sim tem várias outras eu recomendo essas duas porque são duas que eu gosto e uso muito tá bom vamos lá vamos lá vamos lá último recado que eu dei foi sobre teste não deixe de fazer teste e o grande recadinho final é quando você trabalha com métricas você consegue fazer com que todo mundo olhe pro mesmo lado que é o lado do resultado então não deixe de usar métrica nos seus relatórios se você vai decidir parar uma campanha ou continuar uma campanha justifique isso com métrica e com a métrica certa você vai fazer com que todo mundo olhe pro mesmo lado e todo mundo comece a olhar pro mesmo lado não ache que vai ser fácil vai ser bem complicado porque as empresas geralmente não tem a cultura de métricas mas aos poucos a gente fazendo bons relatórios fazendo boas análises a gente vai conseguir fazer com que todo mundo olhe pra mesma coisa com que as pessoas de planejamento olhem pro resultado que as pessoas da gestão financeira olhem pro resultado que as pessoas desportadas por campanhas olhem pro mesmo resultado e a gente consiga todo mundo otimizar o resultado final da empresa ok enfim vamos continuar essa conversa depois nas redes sociais no twitter e afins mas o material pra vocês seja receber no linkzinho pra download meu twitter está aí e depois vocês vão receber um linkzinho para o download do vídeo estouramos nosso tempo em meia hora mas acho que foi muito bom pra gente ter tempo pra discutir tudo isso da próxima vez eu compilo mais eu resumo mais quem não pode ficar até o final obrigado por participar algum tempo e é isso aí valeu todo mundo tá obrigado e boa tarde muitos comentários tchau 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 tchau